Eu acredito que o maior diferencial entre os pobres e a classe média, a classe média e os ricos, os ricos e os ricaços, é... Agora, qual a diferença entre alguém que está sempre vendendo e alguém que nunca está vendendo e assim faz um desserviço porque não oferece a alguém algo para comprar? Quando eles sabem, eu tenho esse programa de coaching, esse curso, essa coisa, onde eu sei que você podia ter valor se você agisse, e eles se afastam porque eles estão muito focados na construção de uma marca e não querem ser vistos como vendedores. Mas, no entanto, estão fazendo um desserviço porque essas pessoas não estão no programa. Então, eu acho que, na verdade, tem menos a ver com a proporção de quanto eles estão vendendo em relação a servir em seu conteúdo. Mas sim, a proporção geral de vender e servir. Porque, na maioria das vezes, como a gente falava sobre o espaço de marketing na internet em geral, é que a maioria dos produtos das pessoas não estão servindo. Eles são terríveis, certo? São terríveis. E o que acontece é que é a pancada mais forte de todas. Você simplesmente perde uma tonelada de boa vontade com a coisa. A Apple não perde boa vontade quando lançam o iPhone. Todos estão empolgados com isso, usando o iPhone. Eles contam aos amigos. Então, a diferença está na boa vontade que vem com a qualidade do produto. Portanto, acho que é aí que está o problema. Não é vender ou não vender. A grande maioria das pessoas que estão sempre promovendo são naturalmente divulgadoras, não são pessoas focadas em produtos. Certo. E às vezes, as melhores pessoas na criação de produtos... O Naval tinha essa citação que eu realmente gosto. Ele disse... Você só está vendendo porque não sabe como fazer marketing. E você só faz marketing porque não sabe como criar um produto. Agora, obviamente, se você é Steve Jobs ou Elon Musk, você cria incríveis produtos e o apoia com um marketing incrível. Então, tem um exército de vendedores que estão vendendo por você. Aí, você tem tudo isso e acaba com uma empresa de trilhões de dólares. Mas, se fizer algo excepcional em qualquer um desses aspectos, você vai ganhar dinheiro. Na verdade, você obtém um efeito multiplicativo se for bom em dois ou três deles. É. Você sempre foi bom em ganhar dinheiro? Houve um momento que você pensou, tipo, cara, eu estou quebrado, estou lutando para entender tudo isso? Depende de como estamos definindo isso. Logo depois da faculdade, terminei em três anos e depois segui o caminho de consultoria de gestão. Então, logo após a faculdade, eu estava ganhando 50 mil dólares por ano. Morava em Beltmore, então o custo de vida era cerca de 5 dólares. Então, eu consegui economizar muito dinheiro. Poupei 50 mil em dois anos morando lá. E isso foi o que me permitiu abrir minha academia. Você entendia sobre dinheiro quando eu estava na adolescência ou crescendo? Você sentia medo dele? Ele era escasso? Ou pensava, ah, não estou totalmente preocupado com o dinheiro, ele virá quando estiver pronto? Eu sempre fui um poupador. É, não um gastador extravagante. Acho que parte disso é porque, quando gasto um dólar, sinto algo diferente. E na maioria das vezes, se eu compro algo, não sinto nenhuma diferença. Então, não tiro muito proveito disso. Acho que tenho consciência disso há muito tempo. E se você não gasta muito e ganha até mesmo uma cantia normal de dinheiro por um bom tempo, você acaba tendo muito. E minha renda aumentou. Eu diria, no entanto, que sempre acreditei em elementos de escassez por um longo tempo, assim, sabe? Sério? Sim, a competição era um deles. Fala mais sobre isso. Como era? Quando eu tinha minhas academias, por exemplo, isso foi há quase uma década. Eu estava tão preocupado com o cara que estava do outro lado da rua, tipo, quem faria o marketing dele? Ele está copiando meus anúncios. Costumava ficar obcecado com coisas desse tipo e simplesmente não importa, de jeito nenhum. Ele poderia copiar e ambos poderíamos ter academias de muito sucesso. Não é como se faltassem pessoas precisando de uma academia, sabe? Certo. E mesmo assim, estamos falando apenas de um raio de 8 quilômetros e não o resto do mundo. Não é nada em termos de escala. E eu deveria estar completamente despreocupado. E o que acontece quando a gente foca tanto na competição, assim, o que acontece com a nossa capacidade de crescer e escalar, criatividade, habilidade de fazer dinheiro? Acho que você se torna emocionalmente reativo às atividades de outra pessoa. E assim, você está realmente focado em nada que agregue valor. Os concorrentes não levam o seu negócio à falência, mas a sua obsessão por ele, sim. E o que as pessoas poderiam estar fazendo em vez de ficarem obcecadas com a concorrência? Tudo se resume aos clientes, cara. Há um bilionário no meu prédio que foi questionado. Se você tivesse uma coisa para dizer a alguém que quisesse construir uma empresa como a sua, e ele respondeu, seu cliente deve absolutamente amar o seu produto. Muitas pessoas subestimam o esforço necessário para ir de bom para excelente em um produto ou serviço. A diferença entre um restaurante com cinco estrelas e um com quatro estrelas pode parecer de apenas 20%, mas requer dez vezes mais esforço. A diferença entre um restaurante com uma estrela Michelin e ou um com duas estrelas Michelin é de um oceano, assim, entendeu? Eu uso o exemplo do livro porque é fácil de referenciar. A maioria das pessoas tenta apenas escrever um livro, e uma vez que a última palavra está pronta, o enviam para o editor, editam, tudo bem, e vão publicá-lo. Mas esse livro eu reescrevi cinco vezes, de ponta a ponta, por completo, e a cada vez o objetivo era torná-lo mais curto. Como posso dizer isso com menos palavras? E o mesmo aconteceu com o Jim Lange. Criamos o 2, o 3 e o 4.0, sempre mais curto. Como que a gente podia facilitar o consumo? Em última análise, essa foi a razão pela qual escrevemos o livro sobre a equação de valor. E que valor? Certo. Como definimos isso? E se focarmos no cliente, podemos nos concentrar obsessivamente no valor e ter uma abordagem muito interativa. Você vem de um mundo do marketing e na internet, eu já falei sobre isso em algumas reuniões, onde eu digo, pessoal, todos vocês dizem que o seu produto é incrível. Aí eu pergunto, qual é o seu CRC? Qual é o seu CHS? Quais são suas pontuações de NPS? Qual é o seu TTV? E eles dizem, hã? Mas se eu perguntasse sobre o seu CPM, CPL, custo por chamada de livro, custo por aquisição, vocês responderiam em dois segundos. Então, vocês dizem que o seu produto é incrível, mas não medem nenhum indicador em torno dele. Começa a focar mais nisso. Exato. A questão é que se acertarmos essa parte, ganhamos muito, porque se conseguirmos fazer com que cada cliente traga um cliente adicional ao nosso retorno sobre o investimento em anúncios, dobra. Mas depois, se pensarmos na margem de contribuição daquele cliente adicional, e se não precisarmos gastar o custo de aquisição, grande parte disso vai para o resultado final, e a empresa se torna muito mais lucrativa, apenas com pequenos ajustes que fizemos aqui. Acho que estávamos falando anteriormente sobre o nosso negócio de publicações, pensando, ok, publicar algo leva muito tempo. Como podemos descobrir o TTV, o tempo de valor? Como podemos criar uma experiência ou uma conquista que alguém possa ter nos primeiros sete dias? Como podemos fazer com que consigam um dólar? Há algo que podemos fazer para provar? Para lançar o livro deles, é. Sim, exatamente. Alguma prova de conceito, e conseguimos descobrir como fazer isso. Estamos falando de um mini livro, lançando em um curto período de tempo, para que as pessoas possam apenas... Só queremos provar para vocês que isso funciona. Então, ele tem um dólar em sua conta, e dizemos, agora você é um empreendedor. Ok, eles vão ganhando impulso, certo? Sim, e agora você tem essa mudança de identidade, o que acontece? Eles pensam, acabei de ganhar dinheiro na internet. Sim, você ganhou. Agora vamos fazer um livro de verdade. Isso é realmente bom. Isso não é um produto, mas é a prova de conceito. Mas em outros negócios, é como podemos sempre trazer adiante pelo menos algum tipo de grande vitória. Assim, temos o comprometimento emocional para então seguir em frente. Quando tínhamos as academias, lá atrás, eu conduzi as pessoas por um dia de dieta rigorosa e seis semanas no início. Porque, embora a perda de peso sustentável leve um período de tempo muito maior, quanto mais lento você perde peso no início, mais tempo dura. Mas quanto mais rápido você perde peso no início, mais provável é que você continue com o processo. Interessante. Aí você consegue esse comprometimento emocional e pensa, acabamos de ter uma grande perda de peso em seis semanas. Agora eu preciso que você relaxe por seis semanas. Eles acreditavam em nós porque acabamos de entregar uma grande vitória. Eles obtiveram resultados rápido. Sim, sabemos como fazer. E agora você pode confiar que sabemos. Agora vemos apenas manter as seis semanas. Recuperar seus hormônios, garantir que tudo esteja bom, tranquilo. Mas um pouco mais de músculos, porque você perdeu um pouco durante esse corte agressivo. E então entraremos em uma fase mais sustentável, sabe? Como que a gente faz isso? Acho que nesse nível de obsessão, na forma como as pessoas se preocupam com a promoção, se elas se preocupassem da mesma maneira com o produto, a quantidade de lucro que elas fariam com o resultado disso é enorme. E esses são os vendáveis, os negócios orientados pelo produto. Então você diria que a chave para passar de bom para excelente é ficar obcecado com a grandeza do produto? 100%. E se alguém que tem algum produto físico, digital, coaching, software, está assistindo ou ouvindo aqui, o que é que eles devem estar pensando para poder melhorar o produto? Eles já dedicaram muito tempo e energia no lançamento, na construção deles, já tiveram vendas até. Como é que eles processam tudo? São 20 fatores diferentes, são apenas três coisas que eles vão fazer e isso vai melhorar a qualidade do produto? O que é que eles devem pensar? Essa é uma ótima pergunta. Existem três ângulos diferentes que quero abordar aqui. Um deles é o que eu falei no livro, que é a equação de valor. O que é isso? Há quatro variáveis na equação de valor. A primeira é o resultado dos sonhos, que é a coisa que eu estou entregando fundamentalmente valiosa. E isso é especialmente para as pessoas, provavelmente mais para aqueles que estão começando sua carreira empreendedora. Você quer fazer um mapa? Você pode desenhar para mim se quiser. Vamos mostrar para as pessoas. Sim, então você tem o resultado dos sonhos. Vamos lá. Vou apenas colocar sonho aqui, certo? Você tem o resultado dos sonhos, que é a primeira variável. A segunda variável é a percepção da probabilidade de alcançá-lo. E a ideia... Eu vou dar um exemplo disso se você quiser fazer uma cirurgia plástica. Qualquer coisa assim. Foi isso que fez com suas panturrilhas. Exatamente. Se você quisesse fazer uma cirurgia plástica e tivesse a opção de dois cirurgiões que fariam isso. Um deles já realizou 10 mil cirurgias. O outro acabou de se formar na faculdade. Com qual deles você faria? Esse cirurgião talvez até levasse metade do tempo para fazer a cirurgia em comparação com o outro. E o dobro do preço, certo? É, isso aí. O dobro do preço. Por quê? Por causa da percepção da probabilidade de alcançar o resultado desejado. Acreditamos que ao pagar por esse cirurgião, temos a probabilidade maior de alcançar o que queremos, mesmo que o trabalho seja o mesmo, provavelmente mais longo. Mas nossa percepção do que vamos obter aumenta antes da compra. É a mesma razão pela qual, se 20 pessoas lhe disserem que um restaurante é incrível, você está disposto a pagar muito mais, mesmo que ainda não tenha experimentado. Voltando à questão do resultado dos sonhos, este é mais um comentário. Você pode resolver o problema, digamos, a perda de peso. Porque todo mundo entende esse exemplo. Se eu estou tentando ajudar alguém a perder peso, há soluções de 50 mil e há soluções de 5 dólares. Há soluções gratuitas, tá? As de 50 mil incluem limpoaspiração, cirurgia completa. Feitei um dia. Ou você pode comprar um e-book por 5 dólares. Então a pergunta é, por que essas duas coisas são mais valiosas? É isso, novamente, se relaciona à percepção de conquista. Mas se mudarmos da perda de peso para, digamos, ganhar dinheiro, se tivermos duas coisas em geral, todas as coisas na categoria de ganhar dinheiro terão um preço mais alto, porque é um ROI mais direto. Portanto, é por isso que entre categorias, o resultado dos sonhos como uma categoria pode ser mais alto ou mais baixo. Mas em seguida, quando você está dentro de uma categoria, são as outras três variáveis. A percepção da probabilidade de realização é a primeira das outras três. Então, se usarmos o exemplo de perda de peso, se você passar o cartão de crédito e olhar para o seu estômago e de repente tiver abdominais, quanto isso é valioso? Pagaria muito por isso. Exato, e tudo o que fizemos foi reduzir o atraso de tempo. Então, se em um exemplo B2B, por exemplo, você tivesse uma agência de marketing, normalmente seria assim. Ok, vocês precisam me enviar todo esse material criativo e precisamos preparar tudo e vai levar 45 dias para realmente colocar tudo em funcionamento. Precisamos criar um funil de vendas e tal. Agora, vamos fazer um exemplo diferente. Na mesma ligação, o cara diz Ótimo, vamos começar. Você desliga o telefone e ele já toca com o prospecto. Uh, muito importante. Mesmo que seja exatamente a mesma coisa. Daqui a 45 dias, seu telefone toca com o prospecto. Hoje, o seu telefone toca com o prospecto. Quão diferente é essa percepção de valor? É tremenda. Por isso que o atraso de tempo é uma peça tão importante. Por isso que o tempo para o valor que mencionamos anteriormente é uma parte importante para aumentar o valor percebido do produto. Esse é o atraso de tempo. A terceira variável. E a quarta é esforço e sacrifício. Esforço e sacrifício são dois lados da mesma moeda. Então, esforço, como defino, são coisas que você precisa começar a fazer e que não quer fazer, que não precisava fazer antes da compra. Me dá um exemplo. Se eu tenho que acordar cedo para ir para a academia. Isso seria esforço. É algo que agora eu tenho que fazer e que eu não tinha que fazer antes. Então, é sacrifício, que é o oposto equivalente. É o que eu tenho que parar de fazer, o que eu quero fazer, que eu continuaria fazendo se não precisasse. Tenho que parar de tomar milkshake de noite. Sim, até no exemplo B2B com a agência de marketing. Agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que começar a criar esse conteúdo, tenho que começar a participar de reuniões toda semana, começar a analisar a métrica. Contratar pessoal, por exemplo. Certo, e muitas vezes, especialmente em negócios, eles acham que o preço é a coisa mais cara que eles têm nos custos. Mas não é. Pensa nisso. Se você já ofereceu o seu serviço de graça para alguém e eles te disseram não, é porque existem outros custos que você não está levando em consideração. O que também significa que muitas vezes o preço tem muito mais flexibilidade do que você pensa. E se você puder diminuir um custo escondido muito maior pedindo mais dinheiro, e se você puder resolver um custo oculto, poderá ganhar mais dinheiro e melhorar a experiência deles ao mesmo tempo. E é aí que você simplesmente ganha rios e rios de dinheiro, cara. Quando alguém sabe... Portanto, esse aqui é um conceito bom para avaliar no que a gente deveria estar focando nesse tema principal de uma analogia. Quando alguém entende, muitas pessoas falam sobre o seu valor. Eu valho isso, eu mereço isso, seja como funcionário, empreendedor, eles querem precificar algo. Quando eles devem estar pensando sobre o seu valor e aumentando o preço, seja como funcionário, como empreendedor, como é que eles sabem? Porque só vale o que as pessoas estão dispostas a pagar, né? Então, como fazer as pessoas pagarem o que você vale? Então, eu acho que existem três variáveis que influenciam quanto você pode cobrar, certo? Certo. A primeira é o valor percebido pelo cliente em potencial. Valor percebido, ok. Então, valor percebido. A segunda é o quão bom você é em negociar ou persuadir. Você poderia colocar isso como persuasão em geral? Certo, boa ideia. Porque se for um emprego, você pode estar negociando. Se for um cliente, você também pode estar negociando, mas a persuasão é geral. E é uma habilidade para desenvolver por conta própria. 100%. E o terceiro é o quão único é para que haja uma alternativa fácil. Então, por exemplo, digamos que eu ofereço algo que é realmente valioso, né? Alguém incrível em vendas. Então, outro cara está disposto a fazer exatamente o mesmo por um preço mais baixo. Certo. É descomoditizado. É que as pessoas não devem poder comparar nosso serviço com o de outra pessoa e dizer que são similares o suficiente. Então, vou escolher o mais barato. O objetivo é como podemos nos diferenciar o suficiente, olhando para a equação de valor e pensando quais são todas essas coisas que estão se tornando mais demorado. Como posso removê-las? Quais são os esforços e sacrifícios? Até mesmo as coisas micro, essas nuances que tornam as coisas mais difíceis. Os grandes mestres nisso. Se você olhar para a Amazon, as maiores empresas do mundo, vou inverter com as pequenas empresas que existem. Eles sempre se concentram nos dois primeiros aspectos. Deixe-me prometer algo realmente grande. Deixe-me mostrar todos esses depoimentos. E é só isso que eles fazem. Eles só promovem essas coisas. É incrível. Ouça o Sammy. É incrível. Ouça o Tommy. Eles só fazem isso. Mas as maiores empresas do mundo se concentram no lado inferior da equação, que é como podemos tornar as coisas mais rápidas e mais fáceis. A Netflix destruiu o Blockbuster. Eles apenas fizeram com o que acontecesse imediatamente, do conforto da sua casa. Assim, eles diminuíram drasticamente o custo e o esforço associado à visualização de um filme. E boom! Um dos modelos de negócios mais fáceis do mundo é apenas olhar para o que todos os outros estão fazendo e fazer isso em metade do tempo. É simples. As pessoas perguntam, o que eu faço para o meu negócio? Basta olhar. E se alguém puder cortar sua grana em qualquer quantidade de horas, você limpa casas? Diga que você limpa casas em menos tempo. Porque é menos inconveniente quando você está na casa deles. Menos tempo e menos grana ou mesma grana? O mesmo dinheiro ou mais dinheiro. Depende dos custos ocultos. Então, provavelmente, com a limpeza, quais são as coisas que as pessoas odeiam? Agendar, provavelmente é uma dor. Ouvir o barulho, provavelmente é uma dor. Uma limpeza silenciosa, imagina. Você lista isso e a gente vai no livro com o processo de pensar sobre, mas quais são todas as dores e problemas que seus clientes reclamam com você? Quais são? Então, o objetivo é sempre observar os tickets de suporte. Então, quanto você fala em obsessão pelo cliente? É passar por todos os comentários nos vídeos. Vamos passar por todos os tickets de suporte que estão chegando e os problemas dentro das reclamações. O que você não quer fazer é dizer, bem, esses caras são todos vítimas. Porque então você perde todo o poder como proprietário do negócio apenas culpando eles. Vamos ver se tem fundamento o que eles estão dizendo, então vamos ver se podemos resolver isso daí para eles. talvez ninguém mais tenha conseguido descobrir como fazer isso, mas poderíamos tentar. E acho que se você abordar isso com as mãos abertas ao aceitar feedback, você terá a oportunidade de criar grandes avanços em produtos e serviços. Você sempre esteve aberto aos feedbacks dos seus clientes? Não, não, não. Então, quando você começou a pensar, ok, parece uma conversa de vítima, mas há algo aqui que essa pessoa está lutando e se eu puder tornar isso um pouco mais fácil, isso vai ser um produto melhor para essa pessoa? Acho que é apenas uma questão de tempo, sabe? Realmente abater o seu ego. Na minha opinião, em muitos aspectos dos negócios, o ego é o inimigo, porque nos dá muita confiança quando a gente não está merecendo. E quando você começou a abater o ego? Tenho tentado fazer isso desde os 19 anos. É um processo muito lento. Só percebi que o ego era a raiz de toda a infelicidade que eu tinha e tudo o que eu tinha era em comparação com outras pessoas sem motivo algum. E eu, obviamente, adotei algumas perspectivas que provavelmente abordaremos mais tarde, mas que são contrárias à natureza em termos de como vivemos. Simplesmente não há benefícios para o ego. Simplesmente não há. E tem uma coisa diferente em que tenho pensado recentemente. E eu estou animado para compartilhar com você. Claro. Você provavelmente já ouviu falar disso, mas há muitas evidências que apontam que com o DNA mitocondrial, todos nós rastreamos de volta a uma mulher que deu origem ao DNA mitocondrial de todos os humanos. E acho que isso é interessante no contexto de legado, porque as pessoas falam sobre legado e querem deixar algo para os filhos e amamos nossos familiares próximos. O que você quer dizer? Ah, sua família atual. Sim, exatamente. Mas se todos viemos do mesmo DNA mitocondrial, então, nós, para não ser estranho e meloso, a gente é, assim, da mesma... Somos membros da família, claro. Eu acho isso fascinante. É um primo muito, muito distante. E é por isso que quando eu te conheci da primeira vez, o que foi que eu fiz quando eu te conheci? Um abraço longo e apertado. Um abraço longo e apertado. Um abraço triplo. Eu faço isso, né? Foi um abraço triplo. Eu me entreguei, né? Você não se entregou assim fácil, não. Eu tive que pegar e falar vem aqui. Só aqui, ó. Você vai ter que se render. E a razão pela qual eu faço isso é porque... é sempre assim que você faz? A menos que seja alguém que talvez seja mais velho e não queira ser abraçado ou sua esposa. Esse tipo de coisa. Eu vou dar um abraço super rápido, né? Mas é uma compreensão respeitosa do ser humano diante de você fazendo o seu melhor e respeitando isso, né? E podia te deixar desconfortável e me deixar desconfortável mas pra mim eu não sabia se eu te ver de novo eu não sabia se te veria amanhã ou veria alguém amanhã, né? Então, por que não abraçar pessoas com um abraço de 3, 5, 10 segundos desconfortável e fazer com que as pessoas saibam que você se importa com aquele momento? Você tá presente. Isso é tudo que eu tento fazer é tudo que eu tento focar e se somos primos distantes, né? De alguma forma por que a gente não se trata dessa forma, né? Eu não queria ir tão longe com isso porque eu vou voltar ao ego pra poder focar nisso novamente caso contrário vamos seguir nessa direção. Então, eu acho que por causa de toda essa comparação eu pensei assim se eu estivesse me comparando a um membro de família eu me sentiria da mesma maneira porque eu apenas tentei abordar isso de uma perspectiva lógica quantas maneiras diferentes posso tentar desarmar a bomba e acho que há muitas chaves e você só vai desbloqueando apenas partes dela e pode tentar melhorar pedaço por pedaço eu não acho que alguém nunca a conquiste mas eu espero que possa com o tempo. Melhorar eu costumava ser muito competitivo na época de atleta porque eu pensava em como vencer era como se eu tivesse que vencer pra me sentir digno ou bom ou talentoso o suficiente e se eu não ganhasse então eu não ia estar alcançando o meu objetivo de vencer o campeonato o prêmio o que quer que fosse e eu levei isso pro mundo dos negócios também e eu sentia que eu precisava competir com as pessoas então é engraçado porque eu comecei esse programa há quase 10 anos e eu pensei cara, isso não pode ser sobre mim precisa ser sobre colaborar pra que isso realmente cresça e se expanda e mude a vida de pessoas e impacte pessoas isso não pode ser o show do Miss House todo dia em primeiro lugar eu não sou inteligente o suficiente não tenho respostas não sou tão talentoso como você os caras mais baixos são mais inteligentes e é por isso que você é muito mais brilhante que eu eu pensei eu tenho que trazer pessoas inteligentes vou trazer todos os caras altos todos minha audiência vai ficar mais alta como resultado é isso aí mas o engraçado é porque quando eu comecei a mudar isso o ego voltava a comparar e classificar e outras coisas e eu pensei ok, eu tenho que mudar isso e aí foi quando a plataforma de comunidade começou a se expandir porque eu passei a me concentrar em iluminar os outros e fazer o meu melhor pra destacar os outros e quando você faz isso ilumina uma ideia ou um mentor geralmente as coisas boas acontecem com você também interessante quando você começou a abandonar essa mentalidade de ego? foi mais ou menos com 19 19 quanto tem agora? 32 32 acho que eu tenho 40% menos ego agora é bom isso é bom e como você diminuiu o ego à medida que você continua a crescer e a sair de grandes empresas contribui sua marca e ganha mais atenção mais reconhecimento como você traz de volta essa humildade? sim, acho que é relacionar os dois é tentar vincular o fato de que as coisas boas estão acontecendo porque estou diminuindo esse aspecto dessa forma posso ter uma associação positiva reforçadora com o sucesso que normalmente amplificaria traços de caráter errados e o que aconteceria se o seu ego estivesse no nível mais alto agora? acredito que muitas mais pessoas não gostariam disso acho que a mensagem não se propagaria para ser justo acho que a mensagem se espalharia muito mais devagar ou nem se espalharia porque a mensagem mudaria ela não seria sobre a mensagem em si seria sobre mim e acredito que a razão pela qual isso cresceu tanto é porque você tentou se colocar em segundo plano para que a mensagem e a ideia pudessem se espalhar para o maior número de pessoas você colocou a mensagem em um pedestal em vez de colocar o Lewis em um pedestal sabe? eu acho que o seu público acabou percebendo isso é é interessante então o que você acha você estava ganhando 50 mil nos primeiros anos depois da faculdade economizou 50 mil em dois anos o que é incrível então você era disciplinado então qual foi o hábito ou a mudança de um ano para o outro que começou a trazer mais abundância financeira para você não um aumento de 20% mas um bom um aumento de 5, 10 vezes qual foi aquele hábito mudança de mentalidade que começou a desenvolver mais renda para você? então tem ciência e arte do lado da ciência estava apenas alavancagem a quantidade de dinheiro que você ganha é proporcional à quantidade de alavancagem que você emprega em sua vida tem quatro tipos de alavancagem e essa ideia não é minha é de naval ravicante ele fala sobre trabalho colaboração como você disse basicamente fazer com que outras pessoas usem seu tempo para sua causa o segundo nível é o dinheiro de outras pessoas eles investindo na sua causa os próximos dois então esses dois não requerem permissão os primeiros exigem que você peça permissão a alguém para trabalhar para você e que você peça permissão a alguém para receber o dinheiro dela os outros dois não exigem permissão então você pode fazê-los por conta própria é uma mídia porque o custo de fazer um vídeo e uma pessoa vê-lo em comparação com um milhão de pessoas é o mesmo então eu chamo de conteúdo e codificação esses são os quatro C's colaboração capital conteúdo e código e esses não são binários não é como se eu estivesse usando outras pessoas ou não em que medida estou usando outras pessoas eu uso o dinheiro de outras pessoas sim ou não é um contínuo não um binário então alguém poderia usar apenas o dinheiro de outros para ser bilionário por causa da extensão que eles utilizam mas esses são os tipos de alavancagem que existem e assim a medida que a minha renda aumentava era proporcional à quantidade de alavancagem que eu estava empregando sério qual dessas alavancas você tirou mais proveito então no começo eu não tinha alavancagem porque eu era um funcionário eu estava usando o meu próprio tempo a próxima coisa que comecei a fazer foi trabalhar por conta própria certo tinha um pequeno negócio de treinamento online que comecei entre pedir demissão do meu emprego e abrir a academia então quando comecei a academia comecei a obter a mão de obra foi a primeira outras pessoas não muitos mas alguns isso me deu o próximo nível inicial estagiários eu passei de 5 mil para 30 mil dólares por mês foi esse o grande salto eu tinha uma equipe uma equipe pequena mas eu tinha uma equipe e é uma receita bruta não o seu lucro livre esse tipo de coisa mas você pode ter perdido alguma grana certo eu provavelmente estava ganhando uns 20 mil naquela época para si? é ok depois de pagar dispensas naquela época como foi a sensação de passar de 5 para 20 fez você ficar diferente houve alguma mudança dentro de você depois dessa decisão não porque para mim quando eu comecei tudo isso foi tudo sobre vencer o meu pai então era tudo sobre isso meu pai era do Oriente Médio filho único fui criado apenas por ele era só eu e ele por praticamente toda a minha vida então ele é do Oriente Médio veio para cá com mil dólares tornou-se médico ou seja ele era médico veio para cá aprendeu inglês assistindo televisão você sabe o que eu quero dizer tem a história do sucesso da América você fala outro idioma também francês foi minha primeira língua tem toda uma história por trás mas deixa pra lá francês é sua primeira língua essa é a melhor vamos ficar assim tá mas era tudo sobre fazer ele se orgulhar entendeu é foi o que você fez você se propôs a isso eu estava tentando fazer sabe ao longo da minha adolescência percebi que isso era algo que sempre me seria negado então não importava que eu fizesse a meta sempre que me movia era ele não queria ficar orgulhoso o suficiente era porque ele queria o melhor de mim tipo se eu tirasse 99 numa prova não era um parabéns era onde é que foi que você errou caramba era sempre assim sabe tudo bem estou feliz com a minha vida eu percebi isso e assim esse desejo de obter aprovação se transformou em uma raiva profunda entendeu era em relação ao mundo a ele a si mesmo a outras pessoas principalmente a ele principalmente a ele e a mim mesmo sabe provavelmente dividido assim entre 50 a 50 meio a meio sabe o que eu quero dizer né é assim meu sucesso inicial vou dizer sucesso mesmo foi impulsionado puramente pela raiva sabe era raiva entende o que eu quero dizer eu estava na mesma sim mas havia provavelmente algum elemento em mim que quase gostava do sofrimento porque então eu entrava nesse espaço quando você perguntou como eu me sentia obtendo os primeiros 20 mil dólares por mês minha meta era ganhar tanto quanto meu pai depois era ganhar mais do que meu pai então era ganhar mais do que meu pai tinha ganhado durante toda a vida dele então uma vez que eu fiz isso eu queria que o sucesso fosse inquestionável sabe não podia existir um mais não podia ter um asterisco tinha que ser assim tão indiscutível que não deveria haver outra opção entendeu por um período de 5 anos após eu sair do meu emprego meu pai ele não me apoiou por que? ele não apoiava mesmo ganhando grana construindo um negócio ele não entendia ele falava que? você é dono de academia? você foi pra universidade de Vanderbilt você trabalhou como consultor de gestão você teve uma pontuação alta em Harvard você podia ter tido uma carreira incrível é ser dono de academia não é um assunto que rende nas festas entendeu tipo o que você está fazendo ah estou me encontrando é ele está nessa academia ele vai acordar entendeu eu também cometi muitos erros quando tinha academia então nem tudo foram flores tive muitos problemas entrei em parcerias ruins quer dizer tudo que você pode imaginar ao longo desse período de 5 anos quando eu estava expandindo para 6 locações no final de tudo cara eu acabei perdendo tudo sério? é perdi tudo 6 locais perdi o negócio inteiro é eu vendi 5 delas e fechei uma porque eu queria começar a fazer essa coisa da Jean Lounge para dar uma virada foi quando eu conheci a Laila você encontrou uma academia que não está indo bem faz uma vira-volta reforma exatamente bar rescue mesma coisa exatamente igual cara olha eu tenho muitos arrependimentos teria sido incrível nós temos 32 reviravoltas foi quase 2 anos e então começamos a fazer isso enfim perdi tudo porque peguei todo o dinheiro da venda e coloquei na minha última academia e então o sócio que eu tinha lá drenou o dinheiro porque eu pensei sim vou colocar todo o dinheiro da venda dessas academias aqui não importa foi meu próprio erro a culpa foi minha mas mesmo assim era vamos ver quanto tempo isso vai durar isso não é real veremos e então quando a Jean Lounge realmente começou a decolar acho que fizemos 17 milhões em lucro líquido no ano em um ano em um ano eu tinha uns 27 eu acho isso é louco meu pai me ligou e disse você está sentado eu lembro que a gente não estava conversando muito sabe talvez de mês em mês assim 5 minutos aí eu disse claro que sim tenho tempo o que foi ele falou você vai querer ouvir isso eu fiquei tipo tá o que é e ele ó sinto muito o que? foi a primeira vez que ele me pediu desculpas em toda a minha vida e o que me surpreende é que eu não senti nada sabe nada por que não? porque eu já não me importava mais com o que ele pensava de mim sabe quando eu saí do meu emprego é como se eu deixasse de ser filho do meu pai uau porque pra mim naquele momento tava muito triste na minha vida quando eu tinha um emprego porque eu realmente havia feito tudo que ele queria de mim concluí Vanderbilt em 3 anos fui presidente de uma fraternidade ganhei prêmios de redação fiz um monte de coisas fiz tudo sabe eu era vice-presidente da equipe de levantamento de peso em todos os clubes tudo isso concluí enquanto ainda era presidente fiz tudo em 3 anos e consegui um emprego de consultoria em gestão que era como um bom trabalho tinha toda a credibilidade mas sabia que não era o suficiente eu sabia disso então eu sabia que a escolha pra mim era que eu tinha de deixar de ser filho dele pra ser eu mesmo essa foi a escolha que coloquei diante de mim foi quando eu pensei talvez eu devesse foi deixar de ser filho dele ou deixar de ser eu mesmo e isso me deu confiança pra romper com isso então eu me mudei fisicamente porque não podia ficar na mesma área então eu realmente você tinha 23 nesse ponto ouvinte então eu liguei pro meu pai quando eu estava em Ohio ou Baltimore eu liguei quando eu estava lá e disse ei a propósito estou fazendo a coisa da academia e ele respondeu ok ele disse por que você não vem aqui vamos conversar sobre isso porque ele sabia sabia que se viesse com argumentos suficientes eu diria tudo bem vou fazer o GMAT me inscrever em Booth, Harvard o que quer que seja eu farei todo esse processo eu simplesmente disse não, não vou fazer isso então eu falei bem, não posso estou em Ohio ele respondeu o que você quer dizer com isso então mudou o tom completamente ele disse você sempre faz essas coisas loucas caramba ele disse você não tem equilíbrio tudo é extremo você não tem meio termo bom, de qualquer forma eu fiz isso por 5 anos perdi tudo com as academias depois comecei o Jim Lounge e aí realmente foi que as coisas decolaram claro mas quando ele me ligou e pediu desculpas é aí que eu me envergonho de mim mesmo mas eu poderia simplesmente ter aceitado e dito obrigado eu aprecio isso o que você fez em vez disso? em vez disso eu disse você sabe quando as pessoas sobem no palco e recebem prêmios e dizem ei mãe, pai só quero agradecer muito por sempre acreditar em mim eu disse eu não vou fazer isso oh meu Deus eu disse porque você nunca fez isso a única vez que você me aceitou foi quando todas as outras pessoas me aceitaram oh meu Deus então é isso que eu disse é intenso você falou no telefone? o que ele disse? ele disse vamos ver quanto tempo dura oh meu Deus então foi isso mas ele ainda estava meio que competindo contigo sim e para ser justo quando ele pediu desculpas ele disse desculpe mas em minha defesa se fosse em meu tempo eu estaria certo mas tudo isso para dizer que eu deveria apenas ter dito agradeço o pedido de desculpas obrigado porque o Tony Robbins disse algo que eu achei realmente impactante durante a maior parte da minha vida tudo foi moldado por meu pai ou algo assim mas em vez de pensar o que eu posso usar dessa dinâmica sabe que dom que eu tenho da mãe batendo nele ou o que quer que seja exatamente eles culpam ele pelas coisas boas e eu tenho tantas coisas pelas quais agradecer a ele eu estou muito muito feliz com a minha vida é por isso que os 20 mil por mês não parecia significativo para mim porque o objetivo que eu tinha não era ganhar dinheiro minha expectativa era de que eu precisava ganhar mais do que ele já tinha ganho e então eu tinha um vácuo muito grande para seguir em frente e eu acho que de muitas maneiras foi um presente porque ultrapassei 100 mil por mês 500 mil por mês 1 milhão por mês eu ultrapassei essas coisas porque nunca se tratou de ter dinheiro suficiente para mim tratava-se de alimentar esse monstro então não dava para vencer nunca é eu queria vencer um jogo que não era para mim exato você estava sofrendo com isso estava jogando o jogo errado eu estou jogando o jogo dele então eu ganhei mas eu ganhei no jogo dele não no meu ter essa realização foi uma mudança lenta que aconteceu a partir daí então quando você ganhou o jogo financeiro o jogo de ser feito mais em um mês ou em um ano do que ele fez na vida dele inteira como isso fez você se sentir quando você percebeu que eu precisava começar a jogar um jogo diferente dele certo acho que tem umas três perguntas aí qual é a primeira como você se sentiu no momento que você ultrapassou a linha de chegada no jogo de ganhar mais do que ele tinha ganhado a vida inteira Alívio porque recuperamos o relacionamento eu não diria que temos um relacionamento perfeito mas temos um relacionamento funcional eu diria que é baseado em papéis ambos temos personalidades muito fortes não foi até que ele me aceitou como sou em nosso relacionamento como pudemos seguir em frente novamente meu pai é médico então ele sempre teve um dinheiro decente e eu não queria depender de ninguém incluindo ele eu não queria dinheiro dele não queria nada eu tive realmente que estabelecer minha própria identidade para ser visto como um homem aos olhos dele e acho que uma vez que isso aconteceu eu acredito que senti havia um certo nível de que não há mais conflito aqui isso é inegável está além de qualquer reprovação e aí começou a ficar mais ou menos eu tenho uma esposa atraente que é realmente legal e incrível tenho um negócio que vai bem estou em boa forma física quer dizer estou sendo muito real com você culpo meu pai por muitas coisas que eu me tornei de muitas maneiras porque tudo que não era perfeito era criticado sabe eu tenho um abdômen definido desde os 15 anos e isso aconteceu porque ele costumava criticar todas as pessoas acima de peso dizendo que elas eram indisciplinadas não se esforçavam o suficiente entende então tudo era sobre ter coisas bonitas boas e perfeitas mulheres perfeitas não apenas bonitas mas tinha que ser perfeita entende e depois de ganhar muito dinheiro e assim todos esses elementos eu tive que maximizar para novamente vencer nesse jogo mas minha vida inteira foi projetada para ser a prova de balas para que eu simplesmente não fosse criticado eu sabia que se eu pudesse me criticar mais do que qualquer pessoa então se alguém dissesse alguma coisa nunca seria tão cruel quanto o que eu diria a mim mesmo qual a coisa mais cruel que você diz a si mesmo? ah, tipo ah, nunca era bom o suficiente você entende, né? ainda hoje? não, não agora não entendi mas 100% para ser justo a coisa mesmo era ser fraco então tudo se resumia a ser mais forte mentalmente emocionalmente fisicamente literalmente só fraqueza foi assim que você se sentiu você se sentiu impotente a maior parte da sua adolescência isso então tudo o que eu fiz foi para contrariar isso entende? o que eu posso fazer para ganhar poder? para ficar grande ganhar o máximo de grande poder ter o máximo de mulheres que conseguir 100% então eu lutei contra isso para tentar para aplacar essa necessidade ou esse desejo de sentimento e isso saciou sua necessidade quando você teve todas essas coisas? sim e não sim porque quando eu cheguei lá isso me forçou a mudar minha perspectiva a perspectiva é o que mudou a maneira como eu me sentia basicamente perceber que essas coisas nunca resolveriam nada é o que me permitiu o Les Brown diz isso quando ele diz todo mundo sabe que o dinheiro não traz felicidade mas todo mundo diz vou ver por mim mesmo né? você sabe o que eu quero dizer eu digo isso não para criticar ninguém mas eu tive que marcar as coisas fáceis da lista que são ficar em forma ter uma boa esposa ganhar dinheiro ter sucesso nos negócios todas essas coisas circunstanciais isso significa que com esforço suficiente posso mudar minhas condições mudar meu ambiente e se eu puder mudar essas coisas elas me farão me sentir melhor então acho que uma vez que eu soube sem sombra de dúvida que isso não funcionou isso me forçou a talvez tenha ajudado de alguma forma mas não internamente né? então o que é que você teve que fazer para mudar a perspectiva ou qual foi a mudança em que você ainda podia ter tudo e também ter internamente? acho que o conceito de morte do ego que estávamos falando no início eu tento não falar muito sobre isso porque acho que muitas pessoas acham ofensivo e eu não quero que seja assim eu compartilho isso apenas como o que funcionou para mim e não como uma crítica às crenças de outras pessoas para mim a ideia de que não existe algo como legado que quando eu morrer eventualmente tudo que eu tinha se tornara pó e que qualquer coisa expandida ao longo de um horizonte de tempo logo desaparece não é mesmo? se você for cristão por exemplo é o livro todo de Eclesiastes e acho que a realização disso me permitiu silenciar muito meu ego para que eu pudesse estar mais presente na ideia de que esse momento só estará aqui na minha mente e qualquer coisa que eu faça aqui não durará isso mudou como eu trabalhava mudou como eu via os relacionamentos entendeu? então muito do que eu penso gira em torno do meu eu fictício de 85 anos meu mentor número 1 é um meu eu fictício de 85 anos porque é a única pessoa que realmente acredito que tem o meu melhor interesse no coração e não há motivos ocultos tem esse tweet que eu fiz que se tornou bastante viral mas era sobre eu vir um bilionário ou um milionário vou usar o termo um bilionário quando eu estava na casa dos 20 anos eu queria ser milionário e quando eu era milionário eu queria voltar para os 20 anos a ideia de que meu eu do futuro trocaria todo o dinheiro que tem para ser pobre e ter 20 anos de novo me fez reavaliar realmente como eu via a vida no momento presente se no futuro eu valorizava mais o momento presente do que a conquista da coisa que eu estou buscando agora no presente então algo está errado porque até mesmo meu eu do futuro sabe disso porque agora mesmo eu pagaria todo o dinheiro que eu tenho para ter 10 anos a menos não teria nem em quem pensar então tudo o que eu vou conquistar nos próximos 10 anos eu entregaria feliz para estar exatamente onde estou agora acho que pensar nisso realmente mudou muita coisa para mim porque me ajudou a silenciar não estou dizendo eliminar mas silenciar alguns dos pensamentos que são mais impulsionados pelo ego porque o ego sempre quer se separar e se isolar dos outros e provar que é melhor e se eu sei que tudo se tornará pó não existe melhor porque todos nós vamos virar pó e dessa mesma forma todos nós somos irmãos para mim pelo menos isso me ajudou a silenciar esse aspecto você pode perguntar para as pessoas ao meu redor mas acho que consegui me apresentar melhor como líder acho que consegui me apresentar melhor como marido produzir melhor conteúdo coisas assim acho que não poderia ter feito as coisas que fazemos agora 5 anos porque acredito que teria sido mais mais para mim provar algo é perfeito números aprovações 100% provando provando um falso fictício certo todos estão falando sobre mim certo ninguém se importa exatamente é como se eu tivesse que mudar de ninguém se importa com você para eu realmente quero ter uma camiseta que diga nenhuma vida importa mas sinto que seria muito ninguém se importa com você mas acho que há muita verdade nisso onde se pudermos porque dessa forma somos todos iguais e acho que é quase a perspectiva mais igualitária de todas é que no final todos seremos poeira e acho que dessa forma é como se tivéssemos essas trocas que temos e de certa forma isso torna tudo mais bonito porque você acha que muitas pessoas se importam tanto com poder e respeito geralmente isso nos foi negado eu acredito acho que as coisas que nos foram negadas são as que normalmente buscamos mais quantos homens realmente bem sucedidos tem problemas com o pai sabe o que quero dizer muitos e então é como se eu não tivesse recebido o respeito dele então terei que compensar com minhas circunstâncias com meu ambiente para que todos me respeitem e algumas pessoas fazem isso através do medo outras através da violência ou do sucesso realmente depende do veículo que você escolhe sinto que é uma profunda necessidade mesmo eu não consigo me lembrar da estatística exata mas um grande número de presidentes americanos cresceram sem pai ou eles morreram muito cedo em suas vidas eu não consigo me lembrar da estatística que 30 ou 40% dos presidentes americanos perderam o pai ou não tiveram o pai ou algo assim no início das vidas e é como se eles tivessem que provar algo ou se tornar algo e para poder ser alguém e quanto aos hábitos que você aprendeu das pessoas ricas quando você começou a ganhar e realmente aumentar a sua riqueza você estudava a riqueza ou estava concentrado em como conseguir mais um cliente aumentar preços conseguir um serviço melhor o que você aprendeu com os ricos eu realmente não aprendi muito sobre os hábitos dos ricos para ser sincero com você porque meu pai era médico não diria que ele era exatamente rico mas vivíamos um estilo de vida de classe média alta em termos de riqueza como acredito que você e eu provavelmente entendemos eu não sabia nada sobre isso eu não acho que eu realmente tenha estudado muito sobre isso eu diria que meus heróis agora eu comecei a estudar riqueza depois de me tornar rico o que você aprendeu depois disso e o que os ricos fazem que você acha que os pobres não fazem eles escolhem oportunidades de maior alavancagem em uma fase pai rico pai pobre pai pobre diz arranja um emprego pai pobre diz arranja um emprego com salário mais alto e a questão é que há tantas crianças inatas que parecem comuns bem, é claro sabe o que eu quero dizer claro, você compra algum imóvel e ele se valorizará com o tempo claro, você investe em algumas ações claro pais pobres simplesmente não dizem isso então você tem que aprender isso isso que é então eu sou grato porque não precisei aprender isso porque eu ouvi isso simplesmente foi óbvio uma vez que você tem algum dinheiro é claro que você não gasta todo o seu rendimento é claro que não e então há muitos é claro que você não que eu acredito que herdei apenas por ter um pai econômico mas acho que ele me ajudou a entender muita coisa sobre o dinheiro hum, isso é bom eu sempre tive uma ótima disciplina financeira graças ao meu pai a grande virada pra mim foi quando parei de focar em e isso pode parecer estranho quando comecei minhas academias estava totalmente focado em construir um negócio certo? quando criei as maiores empresas que tive que recentemente vendi e agora temos nosso portfólio foi sobre como ganhar o máximo de dinheiro e eu sei que isso parece completamente ao contrário mas a única maneira de ganhar muito dinheiro é fornecer um serviço de valor excepcional e cobrar muito dinheiro por ele e como otimizei em torno de ganhar dinheiro comecei a optar por negócios com baixo investimento de capital porque eu havia perdido tudo depois daqueles 5 anos eu pensei nunca mais vou reinvestir cada dólar do negócio de volta no negócio porque já perdi tudo antes quando comecei o próximo negócio e todos os negócios subsequentes retiramos dividendos todos os meses fazemos isso porque você não espera que haja uma saída em 10 anos eu gosto de fazer os dois todo o seu dinheiro porque não ambos certo? então foi e pegar dividendos expandir o negócio mas não apenas investir esperar e não receber nada de volta 100% as pessoas sempre falam em reinvestir no negócio mas percebi que isso significava que elas não estavam tendo lucro mesmo no mundo do software isso está mudando um pouco mas eles querem ver lucro é melhor ainda se você tiver fluxo de caixa livre líquido e é apenas um termo chique para a quantidade de dinheiro que você pode tirar todos os meses após fazer os investimentos necessários no negócio eu queria ter negócios que girassem fluxo de caixa porque já tinha perdido tudo antes eu diria que tive três fases empresariais fase de ser proprietário de academia depois a fase de virada de chave início da gym lounge e ainda a Prestige Labs o negócio de licenciamento em Allen que foi minha última fase onde você saiu de todos eles então eu diria que agora estamos na nossa terceira fase eu acho academias físicas licenciamento suplementos e software e a terceira fase é que temos agora e cada uma dessas fases teve uma grande quantidade de alavancagem adicionada a ela a gym lounge começou por acidente quando eu pensei isso pode ser uma forma de ganhar dinheiro porque diziam você está indo bem com suas academias pode me ajudar exatamente isso você pensou por que te ensinar o que eu fiz por que eu vou entrar aqui e de repente você ajudou a dobrar a receita talvez eu seja bom nisso as pessoas me pagam mais por isso do que pagam para ajudá-las a perder 20 quilos foi quando eu passei de B2C para B2B a partir desse ponto para ser honesto foi apenas aumentar outra ordem de magnitude porque agora em vez de apenas construir um negócio estamos construindo muitos negócios ao mesmo tempo e é por isso que o acquisition.com acredito tem uma pegada maior por assim dizer certo e o que você procura ao adquirir um negócio ou investir em um negócio que tem fluxo de caixa e quais negócios tem os melhores fluxos de caixa então isso será relevante para todos na audiência e também se relaciona com o que estávamos falando sobre riqueza pessoas ricas escolhem oportunidades com maior alavancagem os melhores negócios especialmente em período inflacionário são aqueles que tem baixas despesas de capital e acontece porque dá para dar um exemplo? sim vou dar exemplos opostos para deixar mais claro e depois explicar melhor um exemplo de um negócio com alta despesa de capital que você não gostaria de entrar seriam aqueles que tem muito estoque muito suprimento muita fabricação equipamentos pesados coisas em que você precisa constantemente comprar mais coisas para aumentar a capacidade entende? um negócio com baixa despesa de capital seriam coisas como serviços certo? serviços negócios digitais o software é um produto misto porque às vezes a equipe de desenvolvimento pode ser considerada uma despesa de capital dependendo de como você monta a equipe de desenvolvimento mas a ideia é que se você pode produzir 10 vezes mais unidades sem mudar de forma significativa o custo de base então terá um negócio com menores despesas de capital e a maioria desses tipos de negócio produz mais fluxo de caixa tem mais poder de precificação isso é no que o Warren Buffett investe seguro? jeico? não tem capital é risco eles estão literalmente avaliando o risco é matemática o negócio é matemática seguro e puramente matemático o que é incrível só pra fazer uma observação é que uma ótima maneira de identificar os negócios de maior alavancagem que existem é olhando praqueles que existem há mais tempo o seguro existe desde antes das guerras mundiais bancos os bancos existem há muito tempo os bancos JP Morgan foi no século 19 uau certo? as maiores empresas do mundo tem todas mais de 100 anos fundadas no século 19 e assim quando você tem um negócio que dura muito tempo pra mim é uma grande indicação de que esses negócios tem que ser rentável porque significa que eles conseguiram continuar ganhando dinheiro através de guerras famílias depressões tudo isso e eles ainda conseguiram continuar quando você olha pra muitas das maiores empresas que existem elas tem margens brutas fenomenais não quero usar muitos termos técnicos de negócios aqui a margem bruta é o quão alto é o custo incremental pra fazer um novo um produto adicional certo? então um comprimido por exemplo custa 100 milhões para fabricar o primeiro comprimido e cada comprimido após isso vai custar um centavo certo? e então a margem bruta do comprimido é muito alta porque se eles vendem cada comprimido a 10 dólares e custa um centavo essas são margens excelentes e a maioria das pessoas que são proprietárias de pequenas empresas ou pessoas que estão entrando em pequenos negócios precificam como proprietários de pequenas empresas eles dizem bem se me custar um dólar eu vou vender por 3 vou vender por 2 mas se você já começa com uma margem bruta de 50% é muito difícil ganhar dinheiro pensa se você está construindo um negócio baseado em serviços pra nós eu tenho que obter margens brutas acima de 80% o que significa 5 vezes o custo dos bens então se me custa 100 dólares por mês o mínimo que eu vou cobrar é 500 certo? e isso também faz você pensar sobre um negócio de forma diferente não é necessariamente o quanto posso cobrar mas como posso fornecer o valor e reduzir o custo pra mim como posso ser o mais eficiente possível e se você pensar sobre o que a tecnologia faz ao longo do tempo a tecnologia pega algo valioso e diminui o custo de entregá-lo o que acontece é que muitas pessoas podem ter acesso a coisas que antes eram apenas para os ricos mas agora se tornaram acessíveis as pessoas comuns porque a base de custo diminuiu como resultado da tecnologia podemos criar tecnologia mas também podemos ter avanços tecnológicos apenas através do processo em nosso próprio negócio e é aí que a especialização e especificidade da pessoa se tornam importantes especialmente quando estamos começando pois assim podemos transformar o serviço em um produto se você estiver fazendo tudo sob medida o que a maioria das pessoas faz quando está começando se torna realmente difícil ser eficiente por outro lado se fizer a mesma coisa repetidas vezes vai ficar melhor e mais eficiente saberei como fazer de forma mais rápida e barata e escolho especificamente esse tipo de cliente para que eu possa ter mais margem pois existem milhões até mesmo desse único tipo específico de personalidade a partir daí posso usar essa margem bruta o dinheiro extra que tenho para contratar as melhores pessoas marketing mas quando você tem uma margem pequena é muito difícil ganhar dinheiro é muito difícil crescer é interessante você acha que será mais fácil ou mais difícil enriquecer e começar negócios nos próximos anos com tudo que aconteceu nos últimos anos e com essa agenda de 2030 chegando e todas essas coisas acontecendo a guerra e tudo mais pode ter outra pandemia você acha que vai ser mais fácil ou mais difícil acho que a tecnologia em geral torna as coisas mais fáceis para a maioria das pessoas quer dizer é aumentar o acesso para as pessoas para alcançar mais pessoas a qualquer momento se eu apenas usar a história como guia os negócios tem se tornado cada vez mais fáceis de entrar tornaram-se mais competitivos e fáceis portanto o que acontece é que a arena se torna maior então temos mais gladiadores o que torna mais competitiva mais pessoas entram porém para o mundo em geral quanto mais pessoas lutarem para criar produtos e serviços incríveis melhor será para a sociedade mas o efeito disso é que um sistema capitalista acaba sendo vencedor onde leva tudo para a maioria dos casos para muitos negócios não para todos mas para muitos é simplesmente a natureza do sistema o que acaba gerando desequilíbrios sociais no entanto ainda é o melhor sistema que temos não existe um sistema perfeito porque os outros sistemas retiram o incentivo e os seres humanos são movidos por incentivos todas as empresas de marketing multinível existem porque é aquele cara que ganha 500 mil dólares por mês vendendo shakes e os outros 5 milhões de vendedores de shakes pensam um dia eu vou ser assim um dia eu chego lá é apenas um viés de sobrevivência certo? mas é por isso que todo mecanismo capitalista funciona encontrar alguma forma criativa eu falei sobre isso em meu canal no youtube a ideia de ter um imposto sobre herança de 100% e eu pensei que impostos de renda e todas essas coisas mas o que cria os conglomerados no topo é o que se vamos dizer que eu tenho 100 bilhões de dólares ok? se eu tiver 100 bilhões é porque eu sou muito bom então digamos que eu ganhe aí mais uns 15 você segura isso mas não está usando ainda né? vamos dizer que eu ganho 15% dos meus ativos 15 bilhões de dólares certo? com meus ativos é tão difícil para qualquer pessoa fazer isso em uma vida inteira apenas com isso pode ser meu filho que ganha 15% em um ano e no próximo ano ganha 20 então o efeito multiplicador da riqueza é intergeracional é aí que eu acho que fica louco se houvesse um imposto sobre herança de 100% porque só a opinião do Alex no momento mas basicamente reduz drasticamente os impostos sobre a renda acho que o imposto sobre a renda deveria ser o mais próximo possível de zero e em seguida aumentar os impostos sobre ganhos de capital porque isso realmente só afetaria os mais ricos se você pensar bem certo? se você ganha dinheiro com seu trabalho ótimo você ganha dinheiro com seus ativos que tem alavancagem infinita com o tempo portanto se você troca a coisa mais valiosa pelo seu dinheiro acho que deveria ser taxado menos do que se trocar nenhum tempo pelo seu dinheiro claro que é só um pensamento porque você acha que aconteceria se fosse imposto de herança de 100% acredito que os bilionários se tornariam muito mais generosos à medida em que se aproximam do fim sabem que não podem levar tudo consigo e também acho que isso mudaria a forma como o jogo é jogado eu não ouvi isso em nenhum outro lugar então acho que é uma ideia minha mas se você imaginar a vida como um jogo de pôquer certo? todo mundo cresce atinge os 18 anos pode entrar no cassino e ganha uma ficha ou 21 anos qualquer idade permitiria e então você recebe uma ficha se senta na mesa recebe cartas tá? outros jogadores ao redor da mesa dependendo das cartas que você recebe da habilidade que tem você começa a acumular fichas ok? a diferença entre cassino fictício e cassino da vida real é que no mundo real você pode acumular fichas sacá-las ter um monte de dinheiro e sair pela porta mas no cassino da vida quando a morte toca você e diz que é a hora você tem que sair da mesa mas suas fichas permanecem na mesa e elas são empurradas para o centro para serem distribuídas por todos os outros e continuarem a ser jogadas é aí que você percebe que era um jogo falso com regras que nunca importaram desde o início eu comprei um pedaço de terra em Austin que era enorme era um lote grande bonito eu lembro de pensar comigo mesmo assim consegui um pedaço de terra eu tenho aquela árvore ali no horizonte tudo é meu certo então eu pensei comigo mesmo bom o cara antes de mim pensou a mesma coisa e o cara antes dele pensou a mesma coisa e antes dele a mesma coisa e eu pensei literalmente ainda estamos olhando exatamente para o mesmo pedaço de terra e apenas tem sido reciclado mesmo que fosse de pai para filho mesmo que fosse de família para qualquer pessoa o imposto sobre herança seria de 100% para todos o imposto sobre herança seria de 100% e então o tempo tributaria seu dinheiro até o infinito as pessoas dizem eu quero construir um legado isso é apenas dentro de um âmbito americano sabe dentro dos tempos da América você vai para mil anos e nunca houve o mesmo superpoder durante um período de mil anos então falamos vou deixar um legado mas isso seria como digamos um antigo grego dizendo vou deixar um legado para meus filhos quando eles puderem mudar sua moeda por XYZ e tem tantas coisas olha meu tataravô era um governante no Irã de onde a gente veio fomos expulsos porque éramos leais ao chá e é por isso que meu pai veio para os Estados Unidos apesar disso meu tataravô tinha 400 esposas era um governante assim muito mas muito rico mesmo sério? muito rico outro tempo outra cultura muito muito rico era um governante com todo o dinheiro todas as mulheres literalmente sabe mas não importa e aqui estou eu não estou nem tão distante dele em termos de gerações certo? mas mesmo assim e você não tem toda aquela riqueza aquela terra eu não tenho nada disso certo? porque o desejo de legado de enganar a morte acho que é disso que se trata é como se não quiséssemos morrer quiséssemos durar para sempre então queremos criar algo que seja permanente e assim nos enganamos pensando que as homenagens o sucesso material os livros que escrevemos o que quer que seja vai durar para sempre mas provavelmente não vai certo? quer dizer o sol vai desaparecer em algum momento se não fizermos nada antes disso pelo menos isso vai acontecer quer dizer o Tony Robbins fala sobre sistemas de crenças globais é por isso que se alguém adota uma nova crença religiosa tudo muda porque as razões pelas quais fazem isso e a maneira como acreditam que o mundo funciona mudam acho que se eles implementassem um imposto de herança de 100% seria uma forma realmente interessante de ver os efeitos posteriores e como mudaria a forma como os jogadores jogam o jogo o que você acha que aconteceria se os bilionários começassem a distribuir riquezas mais cedo? eu acho que ou será que continuariam tão ávidos para serem ambiciosos e impulsionados a progredir construir e inovar mais riquezas se soubesse que teriam que doar rapidamente? continuaria por quê? eu vou dizer algo que pode parecer ruim eu acredito que os vencedores vencem por causa do que são é como os vendedores você pode ter um incentivo ou um plano de comissão só querem vencer mas eles são vendedores e se eu estou no telefone quero vender porque é quem eu sou não por causa da comissão a comissão é o que me faz dizer sim ao negócio mas não vai mudar minha atividade eu farei isso porque eu amo vender entende? porque acho que os bilionários alcançam esse patamar porque amam o jogo você não se torna um bilionário sem amar o que faz o que eu realmente penso e a razão pela qual eu gosto dessa solução é porque Elon Musk disse isso a iniciativa privada é 10 vezes mais eficiente na alocação de capital em comparação com o governo então cada dólar gasto pela iniciativa privada é 10 vezes mais eficiente é verdade se implementássemos um imposto sobre herança de 100% então tudo que você acumula enquanto está vivo simplesmente volta e a questão é que não voltaria para o sistema por meio do governo isso aconteceria se você fosse negligente mas a maioria das pessoas sabendo que o governo tomaria portanto eu acho que aconteceria é que criaríamos muito mais engenhosidade e inovação em torno de empreendimentos sociais antes de morrer solucionando problemas sabendo que a riqueza eventualmente desapareceria é mais como se houvesse uma proteção que ninguém quisesse alcançar então acho que o que aconteceria é que eles mudariam de comportamento antes de atingirem essa proteção eu não acredito que muitas pessoas simplesmente entregariam suas contas para o governo acredito que sabendo que precisariam de fazê-lo então distribuiriam sabe essa é minha opinião mas eu não sei e você acabou de fazer uma grande venda no ano passado 46.6 milhões 46 milhões quando esse dinheiro entra na sua conta o que você esperava que acontecesse e o que aconteceu de fato e você poderia ensinar outras pessoas sobre o que elas devem esperar quando fizeram uma grande venda tá bom eu vou dizer que não senti o dinheiro mas senti a perda de fluxo de caixa e eu me medi pelo fluxo de caixa desde agora não tem mais isso teve um grande montante mas não tem dinheiro entrando então na verdade eu me senti sabe provavelmente ainda me sinto mais pobre agora do que antes da venda porque o fluxo de caixa está diminuindo agora eu sei que a acquisition.com vai ser eu acho significativamente maior do que a DIN então aquelas empresas se foram mas no intervalo definitivamente não me senti melhor depois disso fico feliz por ter feito isso porque acredito que estou no veículo certo fazendo o que estamos fazendo agora criando livros canais de youtube twitter redes sociais tudo isso foi o fluxo de caixa que senti e porque havia recebido dividendos da vida toda a quantia de dinheiro que obtivemos foi praticamente a mesma que já tínhamos então não foi uma mudança significativa em minha vida de forma alguma não mudou a minha vida ou o jeito como eu vivia de jeito nenhum sabe aquela pergunta e agora o que a gente vai comprar não eu poderia comprar 100 lambos antes da venda nunca comprei naquela época e não vou comprar isso não me dá muita satisfação o que mais foi diferente perder a equipe é difícil porque quando você vende uma empresa você vende as pessoas e isso é algo sobre o qual as pessoas falam a conexão soa mal você vende o organismo o sistema as pessoas processos tudo mais exatamente isso foi difícil porque definitivamente há momentos agora em que estamos construindo a acquisitions.com e eu penso caramba gostaria de ter fulano ou ah eu já ensinei tudo a essa pessoa tenho que fazer tudo de novo mas também há uma certa beleza nisso porque agora que eu estou fazendo a acquisitions.com tenho uma apreciação diferente pelo que estou fazendo todas as outras vezes em que eu comecei algo foi a partir de uma sensação de falta foi do tipo bom isso é o que não vai me deixar entediado sabe o que eu quero dizer a Jean foi totalmente assim e então perdi tudo então a segunda vez foi tudo sobre isso de novo assim desta vez estou começando diferente sei como era antes de vendermos as empresas ano passado passei praticamente 12 meses sem fazer nada porque não era necessário para o negócio ele funcionava foi muito deprimente você precisava de um propósito exato foi deprimente pra mim e o que acontece se a gente não tiver propósito ué você encontra um sabe o que eu quero dizer né pra mim mas você fica depressivo mesmo que tenha quer dizer eu tenho certeza que você estava bem mais emocionalmente o que é que eu estou fazendo não tenho nada só pra ir na academia por um certo tempo é sair pra jantar o que mais você vai fazer comer as refeições posso viajar ok e agora depois de 3 meses né 12 meses você tem que ter uma missão um propósito né mesmo que você tenha grana segurança tenha tudo não não era gratificante não te preenchia 100% foram 12 meses seguidos estávamos passando por um processo de venda então você não pode começar novas iniciativas porque estou no meio de uma venda e você não quer fazer grandes contratações então basicamente você tem que apenas manter e o tempo todo você pensando espero que esse acordo seja concluído porque se não for você apenas desperdiçou um ano sem fazer nada e então pode ser que tenha de fazer tudo de novo foi um dos anos mais emocionalmente cansativos da minha vida sempre foi assim isso está prestes a acontecer não vai acontecer o acordo está na mesa o acordo saiu da mesa havia todo esse drama acontecendo constantemente uma das coisas ruins que eu não gostei foi que assim que tomei a decisão de vender ou que estava considerando a ideia de vender e este foi um erro que cometi tudo se tornou sobre satisfazer um senhor feudal fictício o que eles pensariam sobre esse movimento bem como eles avaliariam isso e aí eu comecei a pensar quem são eles qualquer empresa de investimento privado que fosse comprar a empresa eu estava pensando como eles vão fazer isso eles vão valorizar ou é um desperdício o que aconteceu foi que eu comecei a tratar com o comprador da empresa de investimento privado como meu cliente isso foi um erro e o que aconteceu foi que interessantemente iniciamos o processo de venda porque minha esposa e eu estávamos exaustos muito cansados já tínhamos passado quase 10 anos nas academias naquele ponto não que isso seja uma coisa boa mas enfim já cumpriu ciclo estávamos prontos para podermos vender e torná-lo uma empresa vendável tivemos que corrigir tudo que estava errado certo? levamos ali uns dois anos foi em 2020? dois anos basicamente um ano para consertar tudo e outro para vender mas é como quando você reforma uma casa antes de vender quando está prestes a vender você pensa eu amo essa casa é incrível todos os problemas que eu resolvi agora eu tenho mais fluxo de caixa mais eficiente a gente se livrou de gente tóxica exatamente foi de novo uma experiência muito surpreendente onde eu pensei bem talvez eu devesse apenas mantê-la como um ativo que gera fluxo de caixa Tio Warren nunca vende nada vender é o que torna rico manter é o que te torna próspero eu tenho todas essas coisas em mente acho que não importa o que tivéssemos feito ficaríamos bem mas para mim agora acho que a probabilidade de que a escolha eu não teria atenção para dedicar a acquisition.com e as mídias em que estamos trabalhando agora eu não estaria aqui você estava focado nas suas academias exatamente nessas empresas que estavam naquele portfólio e a acquisition.com ainda seria uma coisa secundária mas provavelmente não seria a principal enquanto que agora ela tem 100% da minha atenção e as empresas estão indo muito bem e eu me sinto renovado você mencionou que sempre criou a partir do sentimento de falta mas agora parece que tem uma intenção diferente para o motivo de construir algo o que acontece quando as pessoas mudam de intenção de mentalidade de uma escassez para o crescimento impacto do serviço seja lá o que for de onde é que você está vindo estou animado com essa pergunta acho que a maior mudança é no horizonte de tempo horizonte de tempo o que é isso? eu acredito que o maior fator que diferencia os pobres da classe média a classe média dos ricos e os ricos dos ricaços é como eles enxergam o tempo e se você pensar no dinheiro simplesmente como uma unidade condensada de tempo é isso que o dinheiro é você o troca por tempo quer dizer você pode trocar tempo por dinheiro então eles são quase unidades equivalentes as pessoas que sabem como dominar melhor o seu tempo significa que elas sabem como dominar melhor o seu dinheiro certo? voltando a pergunta original sobre como as pessoas ricas se tornam ricas é porque elas dominam o seu tempo o horizonte de tempo é apenas a perspectiva pela qual vemos o que queremos alcançar se estou construindo uma empresa a partir do ponto de vista de que acredito que essa empresa deva existir acredito que esse problema vale a pena ser resolvido e é aí que eu começo então eu construo de uma forma diferente em vez disso em vez de preciso ganhar dinheiro essa semana ganhar dinheiro amanhã com o que eu posso ganhar dinheiro exatamente quer dizer você construir essa marca incrível aqui se as pessoas fossem capazes de não pedir por 12 meses e apenas servir cara foi isso que eu fiz quando eu lancei isso porque eu literalmente vendia outra empresa eu não ganhei muita grana mas tinha o suficiente para viver por 2 anos estava vivendo simples nunca comprei coisas caras era tipo comida talvez umas viagens aqui e ali mas eu ainda dormia sofás naquela época porque eu queria economizar não queria gastar em hotéis só comecei a ficar em hotéis cerca de 4 ou 5 anos antes era tipo quem eu conheço nessa cidade que eu posso ficar de favor mas quando eu lancei esse projeto 10 anos atrás eu lembro de dizer olha vou fazer isso por um ano porque eu queria ter acesso a isso queria que isso fosse uma coisa que eu pudesse ouvir do mundo para poder ensinar para mim eu não vou tentar ganhar grana com isso eu vou me dedicar por um ano mas não vou tentar ganhar dinheiro não é minha intenção fazer grana quer dizer se a grana viesse ótimo mas não era minha intenção era como é que eu posso criar o melhor conteúdo para poder servir pessoas nas coisas que eu gostaria de ter aprendido na escola quando eu era mais jovem e depois de um ano eu pensei caramba está decolando isso aqui mas não foi baseado em como é que eu posso ganhar o máximo de grana foi como é que eu posso criar algo que realmente causa mudança e impacto e essa intenção foi o que tornou isso sustentável por 10 anos amando o processo show então quando as pessoas vêm de lugar dessa intenção que eu digo você dizer quando as pessoas vêm nessa intenção de estar no mundo arte ela simplesmente existe por existir certo tipo por que você pintou isso porque tinha que sair eu precisava expressar isso acho que se as pessoas escolhessem os negócios assim não me entenda mal sou totalmente a favor de ganhar dinheiro vai em frente encha os seus bolsos mas o máximo que puder é mas acho que o que isso faz é te libertar para então fazer o seu verdadeiro impacto porque então você pode começar a coisa certa espero que a sua primeira coisa seja essa mas realisticamente provavelmente não será e tudo o que você precisa fazer é olhar para todos os empreendedores que são realmente ricos a quantidade de negócios fracassados que eles têm em seu histórico certo eles têm 10 ideias de negócios fracassadas então começa para começar a eliminar as más ideias mas estender o horizonte de tempo acredito que só acontece se você mudar a intenção com a qual está construindo ou se você tiver uma disciplina pessoal incrível mas acho que é mais fácil começar com o coração certo porque pequeno desvio mas acho que vai valer a pena a razão pela qual a maioria das pessoas não tem sucesso na minha opinião é que elas sacrificam o benefício global pelo benefício local e isso acontece em todas as áreas da vida você come um pedaço de bolo porque tem um benefício local agudo em vez do benefício global de uma barriga de tanquinho que dura por muito tempo ou uma melhor saúde você quer dizer gratificação instantânea em vez de gratificação adiada exatamente e eu gosto de dizer local versus global porque isso acontece em uma organização por exemplo vendedores não querem colocar as anotações no sistema porque é chato colocar as anotações no CRM mas as finanças precisam das anotações o atendimento ao cliente precisa de anotações o sucesso precisa todos esses outros departamentos precisam dessas anotações para todas as outras coisas que vamos fazer assim é um custo local mas com benefício global acho que se as pessoas conseguissem adiar essa gratificação imediata que é como a natureza do sucesso tem um estudo o teste do marshmallow ou outro ok cara eu posso falar sobre o teste do marshmallow ó uma coisa divertida ele mede por quanto tempo eles adiam o marshmallow então em que ponto não faz sentido se eles dizem que você pode ter um porque todos simplificam o experimento que é tipo se eu te dou um marshmallow agora ou você pode ter dois mais tarde ok mas e se for um ano mais tarde é você diz não me importa vou pegar o marshmallow agora então a próxima pergunta que eu teria é se você tentasse as crianças e dissesse em que ponto a decisão entre o benefício global e o local se cruzaria e depois acompanhasse as crianças que esperaram por um período mais longo pelo marshmallow para testar eles iam ser os mais bem sucedidos da vida interessante mas as três coisas que acho que eram comuns aos ultra bem sucedidos eram autoestima inflada eles achavam que mereciam grandes coisas queriam ir atrás de grandes coisas acreditaram em si mesmos nunca se sentirem bons os suficientes e controle de impulso três fatores os mais bem sucedidos quando eles fizeram uma análise de fatores comuns essas pessoas pensam eles acreditam que podem alcançar todas essas coisas incríveis e ao mesmo tempo tem uma espécie de paradoxo surpreendente porque ao mesmo tempo acham que não são bons o suficiente e tem insegurança sobre se podem alcançar isso eles tem controle de impulsos disciplina certo eles permanecem focados na coisa e eu diria que as maiores descobertas que tive acho que criarão muita riqueza que teremos no futuro é realmente uma compreensão profunda de quanto tempo um longo tempo é e atirar com a intenção de eu estou trazendo isso à tona porque meu editor de vídeo disse isso ele falou nunca tive alguém que realmente começou assim e eu disse vamos ver o que fazemos em cinco anos vamos medir isso ele falou nunca ninguém disse isso pra mim e eu disse desde que eu veja progresso tá tudo bem porque é porque todo mundo quer resultado em dois meses é se estamos indo nessa direção tudo bem não preciso isso é suficiente pra maioria das pessoas se elas pudessem estender o horizonte de tempo porque vou te dar outra dica você pode saber quão rico alguém é com base nos horizontes de tempo que eles falam me dá um exemplo então se alguém tá falando sobre como ganhar dinheiro hoje vamos guardar 20 pra hoje você sabe o quão pobre ele é né tem que dizer pobre não tem outro jeito você sabe o quão pobre ele é se alguém tá falando sobre o que eles vão ganhar esta semana ou este mês ou este trimestre esse ano essa década pensem como são diferentes as pessoas que estão falando nesses horizontes de tempo então eu acho que se pudermos mudar o horizonte de tempo em que pensamos ganhamos mais alavancagem sobre o nosso tempo que então sabemos que vai se compor em dinheiro porque eu acho que se você pode dominar o tempo cara se você pode dominar o tempo você domina o dinheiro você é casado há quanto tempo 5 anos 5 anos de relação ou casamento 6 ao total 5 casados isso é algo que eu tenho curiosidade em diferentes décadas da vida né eu tenho 39 agora acabei de fazer em março e nos meus 20 eu não achava eu não pensava como é possível ficar com uma pessoa pro resto da vida né havia tanta adrenalina e testosterona e desejo e eu estava pensando em sair desse lugar do desejo não de um lugar né não sei de uma base espiritual digamos assim mas um desejo sexual isso dava esses diferentes homens ao longo dos anos e eu realmente respeitava aqueles que tinham relacionamentos incríveis a longo prazo que tinham negócios saudáveis que impactavam pessoas de maneira positiva e que tinham famílias razoavelmente saudáveis né eu estou curioso por que você decidiu se casar com 25 26 anos ela tinha uns 23 24 e eu tinha uns 26 27 por aí e por que você decidiu se casar na casa dos 20 anos e como isso tem sido benéfico para sua paz interior saúde e riqueza sim eu acredito que casar é uma ótima estratégia para ganhar dinheiro tenho muitos pensamentos sobre isso o primeiro é que pelo menos se você for como eu provavelmente 80% da minha atenção estava focada em perseguir mulheres portanto recuperar toda essa atenção automaticamente faz você ganhar mais dinheiro toda a sua energia se dispersa 100% está tudo espalhado por aí na verdade entrar em um relacionamento já resolve isso no entanto a transição do relacionamento para o casamento foi realmente surpreendente para mim porque eu era digamos contra o casamento na maior parte do tempo e por acaso eu e a Leila nos casamos quase como um desafio e ainda estamos casados tem sido incrível vamos falar sobre isso em outro momento mas quando nos casamos foi realmente interessante talvez seja apenas minha experiência pessoal mas senti uma mudança muito sincera sabendo que parecia seguro mesmo a longo prazo eu pensava por que precisamos de uma entidade governamental por que precisamos de mais alguém por que precisamos de uma parte externa para validar o nosso relacionamento assinar um documento do governo mas há um certo nível de comprometimento que vem junto com isso o que o torna mais estável sabe saber que foi como ah ela está comigo só o fato de saber que a barreira para sair era muito maior para ambos aumentou o nosso comprometimento com o relacionamento mas me deu muito mais estabilidade para assumir riscos de muitas maneiras sabendo que ela estava lá e que ela me apoiava eu estava mandando mensagem para um amigo meu que estava levando uma vida acelerada é garota estuda à noite é sim ele estava tipo como você pensa sobre isso e eu pensei sobre isso e acho que quando você entra em um relacionamento comprometido ou casamento você troca a novidade pela lealdade e para mim a lealdade importa mais do que o amor ou é uma forma de amor ou aquela que eu valorizo mais e em seguida como um secundário porque eu estava tentando definir tipo sempre que alguém diz o que é o amor certo se você realmente começar a tentar desvendar a palavra a maioria das pessoas descreve atividades que as pessoas que estão apaixonadas fazem bem significa isso e tal então eles usam uma lista de atividades então a melhor definição que tenho eu sei que pode parecer estranho é o quanto você está disposto a suportar para mantê-lo então se você tem um relacionamento com alguém e eu diria que amar e gostar para mim é a mesma coisa porque é realmente difícil diferenciar os dois se você tem um relacionamento com alguém e não está realmente disposto a digamos esperar 30 minutos para jantar com eles provavelmente há muito pouco carinho ali se você tem filhos provavelmente estar disposto a fazer muito por eles então eu vou te dar um exemplo que um amigo meu me disse ele falou assim cara ele deve amar ele disse se você tem um carro em que você tem trabalho o tempo todo muitos caras ficam mexendo em coisas ele deve amar o carro aquele carro é uma porcaria ele deve amar aquela coisa ele mal funciona por causa do que ele está disposto a tolerar e é meio interessante quando você pensa você pode medir o amor por sua disposição em sacrificar ou suportar para mantê-lo você acha que a gente deve suportar uma relação tóxica não ou algo que não está agregando valor ou não está colocando um nível de esforço equivalente para ser justo relacionamento tóxico e eu vou usar aspas aqui porque definir tóxico seja outro tópico de discussão certo eu acho que existem momentos negativos em relacionamentos mas se você ama muito alguém por ter recebido muitos benefícios então é indo na outra direção certo mas foi mais tóxico do que positivo então você não toleraria vale a pena suportar qualquer experiência negativa com alguém depende do que você tem a ganhar certo quanto mais você ama alguém mais tempo está disposto a esperar por outra recompensa positiva se conheço alguém e tenho uma experiência negativa provavelmente desisto imediatamente certo se conheço alguém e tenho uma experiência positiva no dia seguinte outra positiva dois dias depois positiva uma semana depois e assim por diante talvez eu esteja disposto a esperar duas semanas e depois quatro semanas isso realmente se torna uma questão de condicionamento humano em vez de amor sem entrar muito nisso adoro esse assunto mas de qualquer forma posso voltar ao casamento casar com a Leila me deu muita segurança para correr grandes riscos sabe foi muito bom qual é a visão única que vocês tem sobre casamento? a maioria das pessoas casam por causa de uma atração e esperam até que tenha passado o tempo o suficiente e aí desaparece sim eles pensam acho que deveríamos nos casar certo? tivemos nosso primeiro encontro e conversamos durante quatro horas sobre negócios só negócios no fim do dia eu disse você deveria largar o emprego e trabalhar para mim mesmo que isso foi um encontro um encontro um encontro não foi apenas um encontro casual não 100% pelo Tinder foi no Bumble mas foi um encontro só negócios quatro horas falando de negócios e no final eu falei você tem que sair do seu emprego e trabalhar para mim e ela falou não acabei de te conhecer não sair do emprego para namorar com você mas sair do emprego para trabalhar para você sim eu falei olha mesmo que não esteja no pacote isso precisa fazer sentido para você veja quanto eu pagaria quanto você ganharia você deve trabalhar para mim ela disse não mas eu continuei trabalhando nela e eventualmente três semanas depois ela saiu do emprego e se juntou a mim e nós nos encontramos todos os dias depois disso e não tivemos assim aquela química sabe sexual nada disso nós apenas gostávamos de fazer as mesmas coisas e ambos queríamos o mesmo resultado e pelo menos como eu vejo é preciso ter uma missão alinhada do que você quer alcançar na vida valores de como chegar lá e idealmente ganha-se pontos extras por esses interesses similares cara é engraçado você dizer isso porque eu digo isso a partir de todos os erros que eu fiz em relações anteriores que são todos meus tudo se resume a valores e visão ter um alinhamento compartilhado então não precisa ser 100% mas é como alinhamento de valores, visão e estilo de vida não se você tem uma química sexual que a gente tem e é ótimo mas isso não é o principal não é a coisa principal os produtos químicos sexuais porque em 2, 5, 10 anos eles podem não estar mais lá mas se você não tem os valores compartilhados missão porque tudo é negócio missão é o que estamos tentando alcançar sabe em seguida interesses são como em que queremos gastar nosso tempo é engraçado isso sim então é o que eu acho e se você tiver essas coisas você cria um relacionamento na minha opinião pelo menos esta tem sido a minha experiência humana torna-se muito difícil sair dela e digo isso intencionalmente que a melhor maneira de continuar casado é descobrir como continuar casado então vamos colocar todas as fichas a nosso favor gostamos de fazer as mesmas coisas de falar sobre as mesmas coisas então acho que de uma maneira muito importante se essas 3 coisas estão alinhadas você será exposto aos mesmos estímulos e se você for exposto aos mesmos estímulos terá as mesmas adaptações desde que tenha os mesmos valores então se tivermos essa exposição e ambos tivermos os mesmos valores ambos cresceremos da mesma maneira onde eu acho que o que acontece para muitas pessoas que elas são opostas e se atraem certo? você deve conhecer Stair Perrault é, eu entrevistei ela semana passada então eu vou parar por aqui entrevistei várias vezes me sinto bobo agora pode falar a minha compreensão da atividade de acasalamento é que você tem a familiaridade e tem eu digo variedade e familiaridade porque é assim que eu faço então no começo é tão novo e empolgante a toda essa variedade certo? então vocês se conhecem e fica melhor e melhor porque você está pensando meu Deus isso é incrível é incrível mas então de repente você continua e em seguida vocês são irmãos colegas de quarto certo? então como ela diz não é um problema a ser resolvido mas uma dicotomia a ser administrada entre a familiaridade e a variedade e uma das coisas interessantes em nosso relacionamento é que temos muitas maneiras de sermos familiares então pra nós com base nisso então tem que criar mais variedade como vocês fazem isso? vocês falam sobre as mesmas coisas fazem as mesmas coisas o dia inteiro como criam variedade? boa pergunta além dos múltiplos negócios negócios vocês não estão fazendo esse negócio de muita gente não não estamos fazendo isso eu acho que a Leila esfaquearia alguém não mas acho que a variedade vem por meio da criação deliberada de espaço pra sentir falta um do outro espaço e tempo se você pensar em alguém você vai com seus amigos ou família e eu não vou estar lá você sabe o quanto gosta de alguém quando fica uma semana sem ver é tão bom não é estranho? é a melhor sensação é como se pudéssemos criar isso deliberadamente saudade ansio exato e assim é como se pudéssemos nos separar fisicamente em termos de quando trabalhamos então trabalhamos em lados diferentes da casa só nos reunimos pra comer e depois voltamos pros nossos afazeres idealmente não participamos das mesmas reuniões porque a última coisa que eu quero fazer no fim do dia é sentar e falar como foi seu dia? brincadeira eu tava lá certo então idealmente vocês trabalham juntos mas não é na mesma empresa mas vocês não estão em chamadas o dia inteiro juntos somos dois colegas de negócios que estão atrás da mesma coisa que acreditam em alcançar o mesmo objetivo da mesma maneira e estamos falando sobre coisas únicas que são interessantes pra mim e nas quais ela pode querer minha perspectiva eu digo ei estou pensando nesse gancho ou nessa mensagem o que você acha? e podemos debater isso mas como não compartilhamos cada momento do dia nos dá possibilidade de ter variedade mas acho que a Esther disse isso os casais que começam um negócio juntos talvez eu esteja citando errado essas pesquisas de qualquer forma casais que começam um negócio juntos tem uma taxa de divórcio de 10% se começarem a ganhar um dólar juntos em um negócio e acho que é como dar a luz a um filho é certo que pra fazer um negócio acho que é mais difícil do que ter filhos e as pessoas vão dizer você não sabe disso porque não tem filhos é verdade mas eu sei que há muitas pessoas que tem ambos há mais pessoas que tem filhos do que tem negócio juntos e acho que há algo mágico nisso porque é dar a luz a uma ideia mas vocês dois tem de concordar com o que vão criar então vocês não estão deixando isso pra biologia ou deixando isso pra escolha vocês brigam ou discutem? claro mas não o que eu consideraria brigas reais assim sabe? discussões acaloradas algo assim né? discussões menores tenho certeza que muitos mal entendidos comuns podem acontecer com os seres humanos claro ei você disse isso é isso que você quis dizer mesmo? é exatamente isso não não se há duas maneiras de interpretar algo e uma delas te deixa realmente irritado e a outra não eu quis dizer a outra redonde pra cima redonde pra cima de mim qual a coisa que você mais ama nela? ela é feita de aço Leila é simplesmente inquebrável então eu vou lhe contar os dois momentos em nosso casamento que ou ainda não estávamos casados mas os dois momentos em que definiram pra mim então um deles foi quando estávamos provavelmente seis meses namorando ou talvez nem isso talvez seis meses de namoro eu tinha perdido tudo novamente o movimento padrão do Alex certo? simplesmente perdi tudo ela teve que abrir uma academia e ela tinha que absolutamente arrasar nisso eu estava tão estressado porque nesse momento eu tinha seis academias eu tinha uma agência de quiropráticos uma agência de dentistas eu tinha um negócio de lançamentos onde estávamos realmente voando pra fora e fazendo lançamentos acho que eu tinha mais uma coisa não consigo lembrar o que era mas eram essas então eram oito negócios diferentes que eu estava tocando eu obviamente não ganhava dinheiro porque tinha oito negócios certo? então eu estava simplesmente eu estava tão estressado pra funcionar essa era a única maneira de descrever eu estava esgotado ela entrou no escritório um dia eu não olhei pra cima e ela disse você quer que eu esteja aqui? e eu disse você pode fazer o que quiser ela perguntou bem você quer terminar o relacionamento? eu disse sim tá tudo bem sério? ela disse ok tudo bem ela tinha largado o emprego pra fazer isso comigo então tinham se passado cinco meses ela largou todos ela tinha construído um negócio de treinamento pessoal que estava indo muito bem ela dispensou todos os nossos clientes pra poder vir fazer esses lançamentos comigo e cinco meses depois eu disse sim não posso seja o que for então ela foi para o Havaí pra fazer esse lançamento queria que esse lançamento fosse grande e eu estava apostando muito nisso cara ela ainda trabalhava com você mas não numa relação com você sim então na verdade o trabalho é a coisa que foi nossa primeira língua veio naturalmente pra nós e ela foi pra lá e acho que perdi todo o dinheiro pela sétima vez seguida certo? eu tinha 10 mil dólares sobrando precisava fazer 100 mil dólares naquele mês senão ia ficar pra trás então foram 10 mil dólares pra ela ficar lá por 30 dias nova aí porque os hotéis são insanos e eu disse você vai precisar arrasar com isso mesmo que tivéssemos acabado de terminar meu Deus você precisa arrasar com isso é tudo que eu posso dizer e ela voou pra lá e bateu todos os recordes de vendas que tínhamos quando chegou lá fez algo em torno de 100 mil dólares em dinheiro arrecadado e arrasou e quando ela voltou eu tinha um coach com quem eu estava me reunindo durante o tempo em que ela estava fora ele disse olha as estatísticas da sua vida você está em melhor forma agora que ela está aqui está ganhando mais dinheiro agora que ela está aqui e pra ser justo em geral eu ainda estava indo melhor porque tinha começado um negócio de lançamentos eu disse sim e ele disse acho que ela é uma coisa muito boa em sua vida eu disse ok enfim ela voltou e arrasou quando virtualmente qualquer outra pessoa que eu conheço teria não ido ou talvez falhado tipo vai se ferrar eu estou fora ou simplesmente ser abatido com a pressão porque eu falei esse é o último dinheiro que eu tenho você tem que arrasar com isso e eu não me importo com você intimamente mais é isso eu não me importo então ela arrasou então ela voltou e aí dois ou três meses depois é claro eu perdi todo esse dinheiro de novo clássico né e aí nesse ponto agora estamos dormindo na casa dos pais dela e vocês não estão numa relação não a gente reatou quando ela voltou é quando ela voltou eu falei você é incrível você ficou firme quando estava tudo desmoronando vamos continuar assim e isso me leva provavelmente ao ponto central da Leila que é e eu não sei se é em todos os relacionamentos mas pelo menos nesse comparado a todos os outros que eu tive é que eu a respeitei primeiro e eu acho que não tive cara isso é muito importante então eu digo isso não como amei muitas pessoas no passado mas não acho que as respeitasse na mesma medida e acho que parte disso se deve ao fato de que foi mais difícil para mim respeitá-las porque não tínhamos uma arena compartilhada para testemunhar isso talvez para mim não fosse possível respeitar um atleta talvez porque não é um jogo que eu entenda tão bem quanto os jogos dos negócios talvez eu esteja apenas dizendo isso para apreciar a excelência quem sabe mas eu a respeitei e a opinião dela importava para mim muitas vezes eu sentiria que a opinião de alguém sim importa mas eu vou ver o que eu vou fazer sabe sabe né então minha opinião importa mais a opinião dela eu valorizava igual ou até mais do que a mim em muitas ocasiões porque confiava no instinto dela especialmente quando se tratava de lidar com as pessoas então eu a respeitei primeiro e aí foi desse jeito com 24, 25 não eu tinha uns 27 26, 27 dormindo na casa dos pais dela eles me deram um quarto de criança sobrando então eu estou nessa escrivaninha pequena sabe com uma cadeirinha pequena apertada e eu estava pensando isso é faz de conta exceto que é um negócio real e tivemos esse dia horrível em que perdemos 150 mil dólares mas no primeiro mês de me livrar de todos esses negócios que eu tinha e me concentrar apenas nos lançamentos de academias fizemos 100 mil fizemos 200 300 mil então as coisas estavam melhorando e eu estava pensando ok isso está acontecendo então tivemos 150 mil dólares em reembolsos que eram praticamente todo o lucro que eu tinha feito e foi porque algumas das academias que lançamos basicamente disseram a todos os clientes para pedir reembolso e depois se inscrever novamente através delas pela metade do preço oh meu Deus então é como se eu fosse a uma academia pagamos por tudo hotéis, voos, marketing vendedor e digamos que vendemos a 100 pessoas a 500 dólares ganhamos 50 mil certo? só como exemplo eles diriam ei, 100 pessoas agora que eles foram embora ah, isso é irritante é, era um modelo falho sabe? e eu poderia lamentar mas não estava operando dentro do contexto do incentivo humano havia um enorme incentivo para não ser ético e assim perdemos 150 mil que eram as minhas economias novamente e naquele momento eu já tinha perdido tudo 3 vezes desde que estava com ela já tinha se passado 11 meses cara oh acho que naquele momento fazia 10 meses porque nos casamos em maio e já tinha se passado 13 meses desde que nos conhecemos e eu só olhei para ela na sala dos pais dela ou algo assim e disse escuta eu sou um navio afundando se você quiser sair eu vou ler vou ter total respeito por você nós vamos ficar estamos bem não vou guardar rancor contra você porque está claro que eu não sou bom nisso foi aí que ela disse eu dormiria com você debaixo de uma ponte se fosse preciso cara foi aí que isso foi antes do casamento sim foi antes de nos casarmos e acho que a dedicatória no meu livro diz ou na verdade bem talvez eu esteja estragando a surpresa mas acho que o próximo livro diz você viu luz em mim para minha parceira leal não faria sem você é ótimo é uma coisa muito significativa mas não sei se eu teria feito isso sem ela você entende o que eu quero dizer de qualquer forma tudo isso para dizer que ela se manteve firme quando tudo estava desmoronando ao meu redor e por isso ela tem meu eterno respeito e como resultado dessa segurança sabendo que mesmo quando ela não precisava ela estava lá e escolheu estar do meu lado porque ela acreditava que poderíamos fazer isso mesmo quando eu perdi a fé acho que por isso isso para ser justo isso foi nos primeiros 11 meses do nosso relacionamento sabe e cara desde que nos casamos tem sido assim super fácil mais fácil literalmente nada foi mais difícil do que o primeiro ano do nosso relacionamento eu acho que desculpa foi meloso isso não ótimo eu estou assumindo que você não se considera um especialista em casamento de forma alguma mas você está casado há 5 anos você também tem muito respeito por homens mais velhos que estão casados há muito tempo eu tenho certeza que você entrevistou eles e tem mentores assim também o que você acha que faz com que o casamento forte dure mais o que é que você acha respeito ou amor ah quer dizer você sabe para onde eu estou indo com essa pergunta respeito porque acredito que o respeito se baseia na lógica amor menos então eu vou dizer de outra forma acho que o amor tem um forte componente emocional alguns dias você sente que ama alguém mais do que em outros dias mas o respeito não cara o respeito muda não muda tanto porque se baseia em fatos em evidências a história que acabei de contar não mudará isso aconteceu certo e portanto quando as emoções desaparecem a lógica permanece é por isso que eu sou um grande fã de vender logicamente que quando alguém está tentando tomar uma decisão eu quero dar a eles as razões lógicas para fazer isso porque quando as emoções desaparecem o que inevitavelmente acontecerá em relação a decisão que tomaram o que restará é a lógica e a lógica os ajudará a atravessar os momentos difíceis mas se você não tem uma razão lógica para estar junto então quando as emoções desaparecem é quando não há motivo para ficarem juntos porque as emoções se foram e não há lógica então acho que para um relacionamento de longo prazo é por isso que a missão os valores os interesses há muitas razões lógicas para ficarmos juntos nós temos um milhão de razões lógicas para ficarmos juntos somos parceiros nos negócios amamos o mesmo estilo de vida ambos somos aficionados por fitness então temos todas essas enormes pilhas de razões pelas quais devemos ficar juntos eu acho que se pudermos empilhar as razões e como uma curiosidade engraçada com a duração no casamento a pessoa casada média passa duas horas por dia juntos 45 minutos dessas duas horas são assistindo televisão num casamento médio 24 minutos são de tarefas domésticas então 35 minutos desculpa 35 comendo então 45 mais 25 cara 20 minutos que não é dessas duas horas é apenas estar com alguém então passamos todas as horas de todos os dias juntos há 6 meses e assim sinto que nesse sentido tivemos um casamento de 50 anos do ponto de vista do tempo mas de qualquer forma e onde você acha que estaria sem ela ou um casamento com ela que apoiou e prosperou você acha que ia ser financeiramente bem sucedido você acha que teria mais tempo para construir negócios você acha que teria energia dispersa com escolhas e estilos de vida olha eu não sei viu não sei se teria aprendido as lições que ela me ensinou se eu tivesse um casamento semelhante a esse que tenho acho que seria o mesmo se eu não tivesse um casamento semelhante a esse acho que eu teria descoberto a questão do dinheiro era muito importante para mim para que eu não descobrisse teria descoberto é muito importante para mim porque você teve disciplina e a parte da forma física isso sempre foi uma certeza então a parte que faltava ainda provavelmente teria esse anseio de descobrir porque como você mencionou todas as pessoas que eu respeito tem casamentos de 20, 30, 40, 50 anos e acho que há algo sobre o caráter fala muito sobre o caráter de alguém quando eles fazem algo assim e acho que é isso que eu queria ter sabe e o que você acha você tem 32 né é e o que você acha que vão ser as três maiores lições quando você tiver 40 para o seu futuro porque você é muito bom em pensar em coisas daqui a quando você tiver 85 e se o seu eu de 40 estiver olhando para você agora e está numa sala conversando com você ele diria olha aqui tem três coisas que você vai precisar aprender e tente não cometer esses erros quais seriam essas três lições que você acha que teria bom a primeira é que a paciência funciona então essa seria a primeira acho que eu teria contínua confirmação que quanto mais espero pelas coisas melhor elas são a segunda seria definir seus termos Sócrates diz que a sabedoria começa com uma definição de termos e assim muitas pessoas fazem essas metas mas não sabem o que a meta significa então eles dizem eu quero ser saudável mas o que isso significa né precisamos definir nossos termos antes de começarmos a tentar atacá-los ou desfazê-los é por isso que se você já ouviu falar do meu trabalho eu tento definir termos com frequência acho que uma definição de termos é necessária defini-las então a terceira lição que eu acredito que ainda seria porque sempre que eu converso com o meu eu idoso de 85 anos suavizo minhas sessões de terapia comigo mesmo sempre é apenas lembrar de cheirar mais flores porque se eu tenho 20 anos ou 30 anos e trocaria todos os milhões que tenho para ter 20 novamente essa é a lição eu trocaria tudo que eu tenho quando tiver 40 anos para ter 32 e assim é apenas me lembrar disso aproveite o presente né porque eu trocaria tudo para estar aqui quando tiver 40 anos então se eu puder ter até mesmo 10% dessa consciência no momento presente se eu puder trazer 10% dessa consciência futura para o momento presente isso seria um sucesso para mim você pode explicar como convencer alguém ou escrever alguém em seu produto ou serviço quando essa pessoa tem uma razão para não fazer isso é a suposição básica é que essa pessoa quer o que você tem e é por isso que no início de cada venda você sempre pergunta qual problema estamos resolvendo por que você está aqui o que você quer e às vezes é necessário fazer essa pergunta de diferentes maneiras para que a pessoa realmente responda porque se alguém disser bem, eu só queria descobrir mais é como se elas não estivessem realmente aqui para descobrir mais elas estão aqui porque querem resolver um problema então simplesmente pergunte qual problema você está resolvendo é aí que você aborda né qual problema o processo de roteiro o processo de roteiro de vendas que tenho é chamado CLOSER um acrônimo fácil de lembrar primeira coisa C clarificar por que eles estão ali certo seja lá o que for esclareça por que eles estão ali continue perguntando até obter a resposta certa se for apenas por informações é como se você não estivesse fazendo 20 ligações por dia apenas para obter informações certo ok qual o problema que estamos resolvendo ok entendido então L é legendá-las com um problema quando você repete para eles deixe-me entender por que você está aqui tentando perder peso tal ok ok excelente então acho que você vai gostar do que temos me diga o O o L o CLOSER é observar as suas experiências passadas ou dores passadas como me diga o que você já fez agora para alcançar isso supondo que você não falou com a primeira pessoa supondo que este não é o primeiro momento que você percebeu que queria tal certo então passamos pelo que chamo de ciclo de dor você tentou esse esse programa como isso funcionou para você o que foi bom o que foi ruim certo você volta cada vez e afirma para a pessoa deve ter sido difícil agradeço por compartilhar isso apenas afirmando dando reforço positivo durante toda a conversa isso é apenas construir um raporte ok e minha irmã também era assim eu entendo totalmente que você está ouvindo e como isso é difícil blá 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 aí você vira e fala sabe de uma coisa levando em consideração tudo o que você acabou de dizer acho que você vai ser perfeito para o que temos posso te contar então você obtém a permissão para vender ok então quando você vende gosto de ter três pontos principais que destaco e acho que é porque as pessoas lembram bem de coisas em grupos de três eu sei que você já viu o webinar do rusher como as pessoas lembram bem de coisas em grupos de três o mesmo acontece com os valores em uma empresa acredito que as pessoas lembram de três é fácil triangular ideia certo quando vendemos o ponto chave uma grande parte disso é na verdade não explicar as características isso é óbvio mas gosto de dar pequenas anedotas que são fáceis de lembrar por exemplo se eu disser uma palavra oferecemos responsabilidade para qualquer programa que você venda isso não significa nada para ninguém então eu quero dar uma história rápida ou anedota para explicar o conceito é assim bem temos três tipos de responsabilidade temos responsabilidade de pares onde as pessoas vão caminhar lado a lado com você e você terá responsabilidade de ex-alunos pessoas que já concluíram mas estão apenas a 12 semanas ou a 12 meses à frente de você torcendo por você na linha de chegada e temos responsabilidade de especialistas pessoas que ajudaram milhares de pessoas como você a chegar onde você quer ir certo esses são os níveis de responsabilidade se isso não fizer sentido você pergunta você tem um filho ou já foi criança isso sempre arranca uma risada das pessoas e eles falam ah já fui uma criança aí você fala lembra de quando tinha que escovar o dente e você não queria mas toda noite você escovava mesmo reclamando isso se tornou um hábito não foi? então você acabou se acostumando você pode usar a mesma coisa com o cinto de segurança existem milhões de exemplos que você pode usar e essa seria uma anedota rápida talvez 90 segundos para explicar o primeiro ponto e você faz o mesmo para o segundo ponto para o terceiro ponto você fala bom você explica um pouco a ponte do insight a história de como você percebeu isso sabe eles diriam isso faz sentido? sim então boom você passa para o segundo ponto faz sentido? sim passo para o terceiro ponto e assim você vai para o fechamento bem considerando XYZ vou te dizer que é extremamente caro e a razão pela qual dizemos isso é porque é ainda melhor que uma âncora de preço sabe tem coisa que é extremamente cara e tem coisa que é barata mas se eu disser que é realmente caro qualquer coisa que eu disser em seguida vai ser ou é realmente caro para você no caso eu te preparei o que na verdade é mais provável de fechar uma venda ou vai ser menos do que você percebe como caro aí você vai pensar ah ótimo porque o problema da maioria das pessoas ao vender é minimizar o que elas dizem a seguir mas na verdade isso é um efeito você fala bom não é tanto assim só 20 mil quando você diz isso quando você diz apenas e de repente as pessoas esperam valor baixo então você supera a expectativa delas é muito melhor estabelecer expectativas elevadas mas as pessoas tem medo de fazer isso sabe a psicologia funciona assim você estabelece expectativa muito alta cria uma âncora e depois você coloca um preço menor certo interessante isso funciona para vendas de webinars em massa ou chamadas de vídeos de vendas individuais ainda não testei em webinars mas de repente é interessante mas em vendas individuais é me avise eu sou curioso bem, eu sei que no mundo dos infomerciais você provavelmente ancora um preço alto então pra mim faria sentido eu imagino que ainda funcionaria da mesma forma é como pessoal isso é super caro não é 5 mil aí você vai diminuindo certo e quando acabamos dizendo ei, é caro queremos garantir que estamos vendendo com base em metas e o ponto aqui é que algumas pessoas vendem um programa mas as pessoas não compram programas elas compram resultados portanto a ideia é vender o resultado que alguém deseja o máximo possível e assim no exemplo da perda de peso percebi que as pessoas não queriam comprar assinaturas ninguém diz quero comprar uma assinatura claro que não elas querem perder peso e então o que fizemos foi mudar nosso estilo de venda nas academias nos programas de fitness pra quantos quilos eles precisam perder então dizíamos ok você precisa perder 36 quilos com base em nossos cálculos levará 36 semanas pra chegar lá e levará mais 50% desse tempo pra basicamente estabilizar você novamente aí a pessoa vai lá e compra um resultado interessante justo né então quando chegamos às perguntas finais eu sempre prefiro perguntas neutras ou negativas porque se eu disser parece incrível muitas pessoas vão pensar bem não parece incrível mas se eu disser justo né é muito mais fácil fazer com que eu diga bem justo então é como se eu pudesse diminuir o máximo possível a coisa a qual elas estão concordando é nunca de vida a diferença tem que fazer as perguntas certas não é tão ruim né ou certo né você não se oporia a seguir em frente seria totalmente loucura se seguíssemos em frente hoje seria totalmente loucura se começássemos na segunda-feira todas essas perguntas bem não é loucura ok legal vamos fazer então nesse ponto digamos que Lucy diga não para qualquer coisa que estejamos vendendo agora começamos com e o de closer que é explicar as preocupações dela se clarificar é legendar ou observar suas experiências passadas é esse de sonho que são as três anedotas que você vai contar então você apresenta o preço nesse ponto esperançosamente eles dizem sim e acreditam vender é tudo que você faz antes de apresentar o preço fechar é o que você faz depois obstáculos surgem antes de você apresentar o preço é quando você discorda do cliente em potencial objeções são as coisas que acontecem depois que você apresenta o preço quando eles discordam de você certo tipo eu não tenho grana eu não tenho tempo eu não tenho deixa eu verificar se meu marido quer como aquele exemplo que dei antes com a informação quando alguém diz bem eu só quero descobrir um pouco mais de informações isso é um obstáculo alguém está apresentando nos primeiros cinco segundos eles já estão apresentando um obstáculo você precisa confrontá-lo então muitas pessoas dizem bem eu acho que o meu metabolismo é lento certo e aí você pergunta será mesmo será que o seu metabolismo é lento ah porque há muitas pessoas na África e nenhuma delas tem gordura corporal teimosa porque elas estão realmente passando fome então você pensaria que elas estão em um verdadeiro modo de inanição mas elas parecem que estão passando fome sabe só assim num exemplo extremo então uma vez que chegamos a esse ponto eles dizem não eu vou pensar sobre isso aí há três círculos e isso levou muito tempo para mim porque eu passei por uma infinidade de livros e coisas sobre vendas para ironicamente já saber como vender foi engraçado claro mas pessoas diferentes têm diferentes né o Grant falava dinheiro adiamento e decisão ele falava são os três porquê que você precisa superar ou seja ah preciso pensar sobre isso falar com meu cônjuge ou então dinheiro esses eram os três dele Barry da Seagull tem cinco ele fala dinheiro cônjuge medo vergonha interessante eu pensei legal anotado então Belfort tem os dele que são dez e existem várias opções diferentes eu pensei tem que haver e todos discordam de mim sobre isso então quem sabe mas deve haver uma verdade unificadora aqui porque todo mundo tem suas próprias categorias e obviamente alguns elementos em cada uma delas então recorri a Albert Ellis um dos pais da TCC terapia cognitiva comportamental e originalmente ele tinha 17 depois 11 depois 9 e então ele chegou a três razões pelas quais as pessoas se chateiam eles culpam as circunstâncias depois culpam as outras pessoas pela sua infelicidade e no fim elas se culpam então quando somos confrontados com uma objeção então quando somos confrontados com uma objeção sob a suposição de que a pessoa já admitiu o que quer o que você tem e o que quer que você resolveria o problema dela isso tem que estar presente se tivermos isso então temos que pensar por três anéis concêntricos de poder a primeira coisa que as pessoas fazem é culpar as circunstâncias elas transferem seu poder para algo externo elas dizem que é por causa do seu tempo ou do dinheiro com o dinheiro se você estivesse vendendo algo para empresas B2B eu diria qual é a diferença entre um bilionário autodidata que começa do zero e você não são os recursos é a capacidade de encontrar recursos como você poderia fazer você ia dar um jeito e descobriria exatamente então o que precisamos fazer é descobrir como acessar esses recursos entendeu superando inseguranças medo pessoas dizendo julgando e você toma uma ação e e arrisca sim então abaixo das circunstâncias eu tenho três grandes categorias que são tempo dinheiro e o que eu chamo de fit que está relacionado à identidade geralmente pode ser algo como bem eu quero perder eu uso a perda de peso porque todo mundo entende né quero perder peso mas não quero comer brócolis seu plano tem brócolis mas sabe de uma coisa eu não gosto de fazer cardio ah então aí é que você consegue dizer olha tem que mudar para mudar há todo um roteiro em torno disso porque tinha gente querendo perder peso e falando a gente pode manter o café da manhã e eu dizia bem esse café te deu esse corpo então precisamos mudar alguma coisa não é certo você tem que mudar para mudar porque talvez a pessoa não esteja pesando o suficiente talvez não seja uma dor o suficiente entendeu certo porque você não ganha mais 50 quilos e aí fará essa mudança sim exatamente de repente eles dizem não 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 eu digo tudo bem então talvez hoje não seja o dia então tem tempo tem dinheiro e cada um tem três então tempo tem três que são micro macro né tem o dinheiro quando então gosto disso mas isso são circunstâncias certo o próximo nível e isso é como descascar uma cebola então se você é um vendedor ou está vendendo para alguém e eles culpam o dinheiro ou o tempo ou alguma outra coisa e ele está a dois passos de estar no poder hum de tomar decisão sim então se nos considerarmos como vendedores como treinadores em primeiro lugar porque é isso que realmente somos e estamos servindo ao cliente o objetivo da venda não é fazer a pessoa comprar isso é algo enorme que todos os vendedores precisam entender o objetivo não é fazer a pessoa comprar o objetivo é fazê-la decidir se você fizer alguém decidir então você já deu a eles o poder mais poder do que eles já tiveram em muito tempo provavelmente eu garanto que você ganhará mais dinheiro e também desassociará o sucesso nas vendas das compras você também fará mais vendas você tem que tirar o seu ego da jogada sabe fazemos com que eles admitam que nunca foi uma questão de ter tempo suficiente porque se trata de prioridades todos temos as mesmas 24 horas sabe de uma coisa se você está realmente ocupado agora você acha que vai estar muito ocupado no futuro sim bem você quer que seja permanente eu quero que seja permanente cada um decide por si nós praticamos muito disso então o próximo são outras pessoas muitas vezes os cônjuges entendeu então eu sigo um processo que é eles estão cientes de que você está enfrentando essa dificuldade eles aprovam essa dificuldade eu quero dizer eles aprovam porque seria algo contra o que eles acreditam bem e se os papéis fossem invertidos você apoiaria eles e geralmente eles dirão sim na maioria das vezes é como bem então por que eles seriam contra e se eles forem como minha esposa eu faria tudo que eu pudesse para apoiá-la e acho que ela faria o mesmo é assim que é na sua relação aí eu pergunto é assim ou não entendeu finalmente eu vou seguir é como e honestamente Tom eu só estou te ouvindo acho que você está pedindo permissão quando deveria estar pedindo apoio e a realidade é vamos fazer isso certo vamos fazer vamos dizer que você não faz esse programa seja lá o que for vamos fazer daqui a 12 meses você estará em uma situação mais negativa do que está agora mais acima do peso mais pobre seja o que for e se você continuar fazendo isso quem você vai culpar pela situação vai ser ela então isso é justo para ela é justo para o seu casamento não então acho que o que precisamos buscar é apoio não permissão e então a questão do Tom surge e a gente diz então o que nós vamos fazer é tomar o controle sabe você precisa tomar a decisão por você para ela te apoiar quando a decisão estiver com ela você fala escuta sempre aqui sem empreendedor você sabia que não tinha escola de empreendedores você segue por esse caminho sabe claro claro aí a questão do gasto vem à tona e a gente fala bom em vez de ser 100 mil é apenas 10 mil e outras pessoas que eu não vou ficar reclamando sobre como não estou ganhando dinheiro porque na verdade eu tenho apoio de outras pessoas estou me comprometendo a estar mais presente aqui para ser uma esposa melhor um marido melhor um cônjuge melhor para ser uma mãe melhor para nossos filhos e aí você dá a eles esse roteiro para contar para outra pessoa e no final você fala no fim das contas às vezes como eu disse nós temos a nossa garantia de 3 dias sem preocupações então se por algum motivo você chegar em casa e seu marido disser escuta querido eu não quero que você seja saudável quero que você mantenha o peso extra eu quero que você viva 10 anos a menos eu não quero que você confie em mim e naqueles salgadinhos e tudo mais aí você passa a bola para o marido a gente reembolsa sim eu vou te dar um reembolso e aí nesse ponto eles geralmente estão se divertindo entende o que eu estou dizendo e é por isso que a empatia importa muito ao vender no início onde o objetivo principal é encontrar algum terreno comum porque se você está em Paris e descobre que alguém é da mesma cidade que você você acha que eles são incríveis porque as pessoas são persuadidas por aqueles com quem elas se identificam a ideia é como podemos encontrar essas similaridades mas de qualquer forma tudo isso é para dizer que quando você está vendendo as pessoas vão confrontá-lo com tempo, dinheiro ou adequação e você precisa estar preparado para saber que pode ter duas ou mais camadas para passar então você vai descascando aquela primeira camada depois eles atacam com o cônjuge que é se eles aprovam se os papéis fossem invertidos e então você menciona a garantia e o último nível aqui é o próprio indivíduo e o que as pessoas fazem aqui é evitar então estamos tentando conquistar a evasão e agora aqui está boa notícia quando alguém fala bom, isso aqui é incrível eles mesmos eles decidem você é tomador de decisões essa é uma ótima notícia para os vendedores porque eles deveriam pensar meu Deus eles não estão me falando sobre dinheiro não estão me falando sobre tempo não estão falando sobre cônjuge eles estão apenas dizendo que precisam pensar sobre isso bem, qual é a sua principal preocupação? me diga sobre o que você está pensando quais são as variáveis que você vai usar para tomar decisão? você não precisa de tempo para tomar decisões você precisa de informação e a partir daqui tudo o que estamos tentando fazer é entender as variáveis que eles usam para tomar a decisão e se eles não a conhecem o que geralmente acontece dizemos você sabe o que é necessário para tomar a decisão sobre isso? então você conduz fisicamente a confrontar a decisão e se eles não tiverem certeza você diz escuta eu uso isso o tempo todo é chamado de fechamento na cadeira de balanço eu digo vamos ser sinceros você não vai sentar na sua cadeira de balanço na varanda e ficar pensando hum, vou fazer esse programa claro que não você vai entrar em seu carro sua mãe vai te ligar você tem crianças tem a roupa para lavar tem o jantar todas essas coisas então daqui uns 5 dias você vai pensar droga eu deveria ter feito aquilo entendeu? e naquele momento você terá tomado a decisão então é melhor fazer isso hoje quando você tem todas as informações tem todo o impulso porque você está a 6 polegadas do ouro e você não quer ser o cara que porque vamos pensar no que já fizemos eu sei que você quer fazer isso porque você já está aqui certo? você viu o anúncio digitou seu número marcou o horário agendou dirigiu seu carro até aqui apareceu no zoom mesmo estando no meio de uma semana de trabalho você fez tudo isso e passou uma hora no telefone comigo está até esse ponto e aí eles geralmente mencionarão algo como bem, sabe de uma coisa eu já tentei um programa assim antes falhei não quero falhar novamente e aí você vai para o queimar você duas vezes que é bem, faz todo o sentido eu entendo e lamento muito que você tenha passado por isso mas pensa que você já namorou com algumas pessoas e não foi por isso que você casou com elas é, pois é não, e eu digo imagine se você tivesse jurado nunca mais se envolver com homens ou mulheres depois de ter tido um namoro ruim na sexta série isso seria ridículo não é? é a mesma coisa aqui porque se você teve uma experiência ruim vai deixar essa pessoa te queimar duas vezes primeiro quando vocês estavam juntos e agora quando estão impedindo você de fazer o que realmente precisa fazer você precisa conhecer certo aí você fala deixe que essa situação te queime apenas uma vez e não duas certo então nós temos que confrontar a decisão e assim no final do dia você acredita que o produto vai te levar onde você quer chegar da maneira que você quer chegar lá porque essa é a segunda parte que eu aprendi depois nas vendas é que algumas pessoas querem perder peso mas querem perder do jeito delas e eu vou te contar como descobrimos em outro momento mas descobrimos isso porque tínhamos pessoas que não queriam se inscrever em planos de assinatura então nós as convidávamos para uma consulta gratuita de nutrição porque elas ainda querem comer ou não querem treinar ou não querem se esforçar então a primeira coisa que precisamos aprender são esses sim que precisamos deles é como o Scud se você não quer tomar uma decisão vou te dizer quais são as variáveis agora número um você acredita que o produto ou serviço que vamos te oferecer é bom e eles respondem sim ok você conhece alguém que tem ou você tem acesso a quantia de dinheiro para começar o programa sim ou não se for sim então vamos em frente acabamos de tomar a decisão juntos como você se sente agora e você diz uau me sinto muito melhor ótimo qual cartão você quer usar e pronto então grande parte é fazer com que eles decidam isso é exatamente confrontar a decisão e se alguém ainda estiver incerto sobre isso faça perguntas do que você tem medo se você se inscrever do que tem medo que aconteça certo perder meu dinheiro não perder peso qualquer coisa assim exato o que você acha que aconteceria então certo se eu não comparecer não fazer meu trabalho certo bem então o que você precisaria ver para sentir que isso não ia acontecer porque no final das contas você sabe que precisa se exercitar e fazer todas essas coisas para perder peso ok o que você precisaria ver de nós para ter certeza de que se sente bem em tomar essa decisão é a verificação semanal totalmente e nós temos isso o que você sabe ah eu não sabia disso ok fantástico porque as vezes você não pode mencionar todas as características que você tem em cada venda sabe ocupa muito tempo eu vou dar a todos da audiência duas dicas realmente fáceis se você está começando o seu negócio a primeira é a técnica do motivo que eu uso o tempo todo qualquer motivo que eles têm de não querer fazer isso é justamente o motivo pelo qual eles deveriam fazer tipo eu não quero fazer porque acho que meu cônjuge é muito controlador e eu digo que é justamente por isso você recupera seu tempo você precisa recuperar seu tempo porque você está tentando fazer esse programa de negócios e atualmente você está trabalhando o dia todo eles vão dizer que sim porque todo mundo acha que está trabalhando o dia todo não é? certo então a primeira coisa que vamos fazer é eliminar tudo que não está funcionando então você terá todo esse tempo para fazer o programa isso é micro então o macro é o que eu disse antes micro é esse segundo de tempo é isso aí para todos da audiência você fala assim por quanto tempo você quer que isso seja uma desculpa para não poder fazer as coisas na sua vida esse é justamente o motivo para você fazer mais do que qualquer pessoa certo? é como aquilo que quando alguém diz isso é muito dinheiro para mim isso é muito caro então você normalmente diria isso é muito para você ok eles dizem sim e você bem você sabe que pessoas entram aqui direto e compram sempre para chegar nesse nível ser bem sucedido é você ter muito dinheiro e se isso significa muito para você então você tem mais chances de ser bem sucedido do que qualquer outra pessoa que passou por aqui e quando você diz isso é verdade ajudar a superar as pessoas porque muitas vezes gastei muito dinheiro no início em termos de porcentagem da minha riqueza líquida em habilidades educação em aquisição é assustador mas é exatamente o que você precisa fazer quando está começando é o caminho mais rápido para chegar onde você quer ir adquirindo lições das pessoas que estão à sua frente e a outra é uma que eu estou trabalhando tentando encontrar uma chave mestra para o fechamento porque é algo que eu amo muito mas é como um fechamento hipotético então seja qual for o motivo que eles apresentem você obtém um sim hipotético em seguida trabalha o sentido contrário então se alguém diz eu não tenho certeza você fala bem se o programa fosse perfeito você faria eles dizem sim eu faria entendeu certo e geralmente eles não conseguem gerar muitas ideias mesmo muitas vezes eles dizem eu não sei e você diz certo então não é isso vamos falar sobre o que realmente está te preocupando do que você tem medo os medos inseguranças dúvidas exatamente mas você pode usar isso para qualquer um deles é como eu não tenho tempo bem se você tivesse tempo você faria ok quanto tempo você acha que precisaria então eles vão dizer algo e você pode dizer você sabia que na verdade você só vai precisar de um décimo disso ah eu não sabia nós já obtivemos o sim então eles já estão comprometidos com o compromisso e a consistência eles já estão comprometidos com o sim que eles acabaram de dizer então é realmente difícil para eles é como ótimo se você tivesse tempo você faria sim ótimo agora eles nos deram um problema para resolver e tudo o que precisamos fazer especialmente se você for dos serviços é resolver um único problema deles voltar atrás para o nome é agora uma das coisas que eu ouvi você falar muito e você acabou de mencionar aqui é desenvolver habilidades e adquirir habilidades ao longo de uma década e isso é algo que eu sou obcecado desde a adolescência né ter habilidades porque eu não sentia que eu era suficiente inteligente talentoso eu queria me tornar isso tendo habilidades e investindo nisso o que você diria seriam as três principais habilidades se você pudesse aprender três só para bater o primeiro milhão cara para alcançar o primeiro milhão você só precisa vender algo para alguém é vendas 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 uma venda você pode fazer um milhão apenas com vendas você nem precisa vender seus próprios produtos pode fazer um milhão de dólares vendendo e para ganhar mais nas vendas mais coisas caras é isso aprenda a vender e encontre coisas caras que você possa oferecer simples assim eu falo para todo mundo quanto mais caro for mais fácil de vender é sério por quê porque você já está lidando com pessoas melhores provavelmente você já teve um cliente de consultoria que te pagou 50 mil e falou olha te enviou uma transferência ontem enquanto o outro paga 50 dólares e fala o que vai ter nisso aí sabe o que eu quero dizer uma pessoa diferente você está lidando com uma personalidade diferente e do ponto de vista das vendas quase todas as vendas são iguais então é melhor fazer as vendas pelas quais você está recebendo 5 mil em vez de vendas pelas quais você está recebendo 20 dólares e se você está começando a desenvolver a habilidade de vendas vai num ambiente de maior volume possível é por isso que eu acho que alguns dos melhores ganha experiência são do ramo fitness porque tem muitas pessoas você trabalha na low-way fitness você consegue 25 membros por dia quer dizer você está realizando 25 consultas por dia eu fiz isso por 4 anos todos os dias mais de 20 consultas era na minha própria academia e aí vai ganhando mesmo tem tanta competência inconsciente que você desenvolve nesse ponto sabe e o tempo o dinheiro essas coisas vão sendo assim incorporadas fica natural né no flow sim muda seus padrões de linguagem isso te dá poder em todas as áreas da sua vida então as vendas são número 1 você pode querer desenvolver a habilidade em um ambiente de alto volume mas entenda que você pode ganhar dinheiro fazendo isso e o objetivo será então vender grandes prédios carros super caros iates jatos vender sabe o que eu quero dizer né grandes pacotes de software para empresas todos esses papéis que você pode ganhar muita coisa 400 por ano por exemplo é quase meio milhão e dá pra chegar a um milhão se você apenas quer ganhar um milhão de dólares apenas reverta um milhão e olhe diariamente então são aproximadamente 3.300 dólares por dia algo assim nesse ponto é como ok posso vender três coisas de 1.500 dólares e já estou indo para lá posso vender uma coisa de 5.000 dólares também e já estou indo posso vender você sabe o que eu quero dizer por exemplo 33 coisas de 100 dólares e é apenas qual dessas parece mais fácil são diferentes eu direi o que tenho desejo talvez no futuro analisar algum tipo de personalidade empreendedora onde acredito que os negócios sejam uma extensão do empreendedor em termos de sua personalidade sua marca registrada está neles com base em como eles funcionam então conheci caras que fazem um volume muito alto com transações de baixo valor e eles são um pouco diferentes dos caras que vendem serviços ultra altos e vi pessoas bem sucedidas dos dois lados mas acho que quanto mais caro o produto em geral menos complexidade se você vai fazer 10 ligações é melhor que cada uma delas valha uns 10 mil exatamente eu tenho duas perguntas para você mas antes disso eu quero que as pessoas comprem seu livro é muito inspirador 100 milhões de dólares em ofertas como fazer ofertas tão boas que as pessoas se sintam estúpidas dizendo não é muito legal um slogan muito bom então comprem algumas cópias e também acessem acquisition.com que é o principal negócio que você administra agora acquisition.com então quando é o momento para a gente adquirir um negócio se você é pequeno depende se você está buscando a maioria ou a minoria esse é o grande ponto chave aqui então há o que você está tentando comprar e também o ciclo de venda do negócio se você está tentando adquirir a maioria você já deseja fazê-lo antes do pico certo? e se você quer que ele esteja estabelecido como uma boa equipe de liderança você quer que tenha certeza de que pode retirar o empreendedor e ainda assim fazer com que funcione não é? minoria exato compramos as minoritárias o que é minoritário? é 10, 20, 30% 20, 30% são geralmente as participações que precisamos investir o suficiente para nos importarmos e normalmente as empresas estão entre 3 eu acho que 36 milhões é a maior delas então 3 nós não temos realmente nenhuma de 3 milhões acho que a menor que temos agora é a de 6 milhões mas o intervalo é de 6 milhões a cerca de 35 milhões e temos 7 empresas no portfólio e assim compramos essas empresas porque achamos que elas podem melhorar achamos que podemos fazê-las crescer e achamos que podemos montar uma equipe e fazer a transição de uma marca baseada em personalidade para um negócio baseado em marca para que seja vendável e o que acontece de interessante é que podemos triplicar a receita da empresa mas podemos aumentar em 30 vezes o valor empresarial porque não é valioso se você for apenas o professor João ou algo assim principalmente trabalhamos com negócios na internet porque sabemos como fazer a transição de ser uma marca de personalidade que ensina alguma habilidade de nicho como falamos anteriormente para ensinar a mesma coisa mas sendo como uma universidade do salão ou universidade de encanadores ou de em lounge essas são as habilidades de nicho muito específicas que fornecem valor real as margens adoro o fluxo de caixa é um negócio com baixo investimento de capital é muito responsível à inflação pois podemos ajustar os preços facilmente há um impacto real na vida das pessoas em comparação com um diploma de 4 anos você tem uma excelente referência de preço e uma alternativa e minha tese é que a educação está se tornando cada vez mais fragmentada assim como os meios de comunicação e o fato de todos esses gurus existirem é um sinal claro de que cada vez mais pessoas não estão indo para a faculdade porque não vêem valor nisso elas gastam muito com a faculdade e poderia ser um quarto disso 5 a 10 mil e obter um treinamento muito mais prático que pode substituir toda a sua renda então para nós buscamos empresas que estão crescendo que tem fluxo de caixa positivo geralmente empresas de aprendizagem online ou negócios na internet que tem produtos muito bons idealmente alguém que realmente sabe sabe que é bom no que ensina parece bobo né mas sabia que tem pessoas que não entendem nada daquilo que ensinam portanto quando temos nosso alvo definido de forma muito restrita estamos lidando com apenas aqueles que faturam 3 milhões ou mais ou seja 250 mil por mês ou mais isso é apenas para ser considerado geralmente eles estão entre 5 e 1 milhão por mês esse é o nosso ponto ideal é inspirador isso cara podemos acelerar e quanto a maioria isso meio que volta a mim pessoalmente eu acho que a longo prazo vamos tentar descobrir uma maneira de talvez levantar um fundo para ajudar todos os fundadores a obter algum tipo de dinheiro e talvez fazer algum tipo de consolidação porque tudo é aprendizado online o que seria legal ou talvez eles vendam individualmente isso realmente depende do fundador e isso é legal para mim porque estou realmente lá para apoiá-los e recrutarmos os principais agentes para eles e porque temos a reputação que temos muito mais alcance alavancagem podemos encontrar as pessoas que os ajudarão muito mais facilmente do que eles podem e assim podemos transformar essas coisas em empresas legal vocês também ensinam como as pessoas podem ter uma empresa no seu site comprar uma empresa não, não ensinamos os cursos no site correspondem aos livros então o livro tem um curso gratuito que o acompanha está no site você pode passar por ele tem todos os downloads 99 centavos no Kindle cara acredito que tenha 5 mil avaliações de 5 estrelas na Amazon quem está contando quem está contando é mais custa 99 centavos eu queria tornar acessível para todos eu acho que a cópia física é um pouco mais cara mas tem pessoas da Nigéria da Índia dizendo eu posso comprar isso muito obrigado cara, eu sei que eles provavelmente nunca serão donos de empresas como o Acquisition.com mas sim se você é uma empresa sediata nos Estados Unidos e trabalha com e-learning ficaremos sempre felizes em como podemos ajudar a gente vai ter você aqui de volta outra vez se vocês quiserem que ele voltem para falar como adquirir uma empresa menor e ensinar esse processo deixe os comentários aqui abaixo no YouTube se vocês têm interesse de aprender esse tipo de coisa mas acquisition.com Alex Hormorny no Instagram no Twitter no YouTube também seu canal do YouTube está bombando cara Facebook também você está fazendo diariamente no YouTube agora? diariamente? fazemos shorts shorts diariamente fazemos diariamente shorts no Instagram TikTok YouTube estamos também no Twitter temos um podcast que cresceu bastante uau é como é o podcast? eu nem sabia The Game ok vou conferir mais conteúdo no YouTube sou só eu ali apenas falando sobre o que quer que seja só no estilo do YouTube sabe curtinhos assim beleza 15 minutos exatamente a gente tem também o LinkedIn você está em todos os lugares estamos tentando Lewis Twitterverso metaverso tudo isso eu adoro sigam ele em todos os lugares a gente vai ter tudo linkado e essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final você chama as três verdades imagine que é o seu último dia talvez você já tenha passado 85 talvez 120 você já estendeu o máximo que pôde mas viveu essa vida realizou coisas que queria mesmo que elas não importem mais fez toda a grana mas deu tudo porque não se importa mais também e ninguém tem mais acesso ao seu conteúdo suas informações por alguma razão tudo vai com você beleza os livros os vídeos tudo que você faz vai com você e você só pode compartilhar três coisas com o mundo três lições que aprendeu em toda a vida quais seriam essas lições ou verdades que você compartilharia primeiro dê e sem expectativas e você receberá mais do que pode imaginar em todos os aspectos da vida se você não pode fazer isso pra sempre não faça por um dia provavelmente algo como se nada importa então você decide o que importa portanto use esse poder com sabedoria isso é bom cara eu quero te agradecer Alex pelo seu crescimento e pela morte do ego tô tentando que tá numa jornada constante de morte tô tentando eu tô na mesma jornada reconheço sua capacidade de olhar pra si mesmo no espírito e dizer ok não tá funcionando ok tá funcionando como é que eu continuo a desenvolver e agora você tá nessa fase que realmente parece que tá tentando criar adicionar o máximo de valor pra o maior número de pessoas através dos seus livros e informações então eu te agradeço pelo exemplo que você tá criando pro mundo por sua singularidade por ser 100% quem você é você tá no porão com a sua camiseta não se importa necessariamente com o que os outros vão falar de você você só quer agregar valor e não se preocupa com o que as pessoas vão ficar falando sobre você você quer entregar o que eu acho que é um exemplo muito inspirador que você tá aprendendo e eu também e eu quero ter você de volta aqui no programa mais vezes e a minha pergunta final é qual sua definição de grandeza? Quando a realidade supera as expectativas Meu amigo Alex coisa boa muito bom Você acaba quebrado acaba com dificuldades financeiras e nunca consegue descobrir o motivo então a primeira coisa é o que você quer alcançar na vida financeiramente então você tem que descobrir por si mesmo porque infelizmente a escola nunca vai te ensinar essas coisas